Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal, com a presença da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a proferir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição de número 32 de 2020, de autoria do governo federal. Comigo, aqui está o deputado Rogério Correia, que é o organizador na Câmara dos Deputados, do que na Câmara é um seminário, e comigo também, com grata satisfação, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, a quem tenho a satisfação de passar a palavra para a consideração de vossa excelência. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, não posso iniciar minhas palavras aqui sem antes cumprimentá-la pelo brilhante trabalho que faz à frente desta que talvez seja a comissão mais importante do Parlamento Mineiro. Afinal de contas, trata da questão da educação, da ciência, tecnologia, é aquela que cuida do futuro de Minas, afinal de contas, passam pela educação e são formados aquelas mulheres e aqueles homens que serão responsáveis pelo amanhã no nosso Estado. Quero também cumprimentar aqui com muita alegria o ex-colega aqui de Parlamento e agora deputado federal Rogério Correia, representando, nesse momento, a Câmara dos Deputados, cumprimentar a todos aqueles também que estão conosco através do Zoom, através da forma remota, e dizer da alegria da Assembleia de receber este evento. Um evento que trata especialmente da questão dos servidores, sejam eles federais, estaduais, municipais, que, nesta pandemia, têm sido fundamentais para levar a vacina, para levar o atendimento, para levar o socorro, para levar a esperança às pessoas. Eu fico pensando que aqueles que tanto criticam o serviço público, que tanto criticaram durante os seus discursos, as suas falas, agora estão ao lado das enfermeiras estaduais, das enfermeiras municipais, tirando foto de pessoas vacinadas. São os mesmos que dizem da ineficiência, trazem os seus discursos criticando, mas, nesse momento, não há nada melhor do que estar ao lado de um servidor da saúde. E aí, graças a essa pandemia que, infelizmente, assolou o nosso país de forma tão trágica, infelizmente, matou milhares e milhares de mineiros, de brasileiros, as pessoas tiveram que repensar a sua posição. E, por isso, eu fiz questão de vir aqui, porque tanto o deputado Rogério Correia, na sua trajetória, quanto a deputada Beatriz Serqueira também, na sua trajetória de sindicalista e agora, como deputada, sempre disseram da importância do servidor público, da relevância que eles têm na vida das pessoas, da importância que têm no dia a dia da vida de cada um de nós, seja na educação das nossas crianças, seja no cuidado com a saúde das pessoas que, porventura, passam por alguma enfermidade, seja na segurança pública de todos nós, seja com o cuidado ao meio ambiente, no apoio e no estudo da ciência e da tecnologia no nosso país. Por isso, a deputada Beatriz, o deputado Rogério Correia, podem, esses sim, ao lado dos servidores, defendê-los e trazer a relevância e a importância da atuação de cada um. Não aqueles que hoje, rapidamente, correm para o lado do servidor, para usar o melhor ângulo ou a melhor foto, mas aqueles que sempre os defenderam, aqueles que sempre estiveram ao lado deles, nos momentos mais difíceis e mais críticos. E eu espero que o Serviço Único de Saúde, que os servidores públicos do Brasil, de Minas e das cidades, dos municípios, sejam reconhecidos, porque merecem todo o nosso reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação, não se furtaram hora nenhuma em colocar em risco a sua própria vida, a vida dos seus familiares, para poder estar atendendo nos hospitais, para poder estar à frente das unidades básicas de saúde, para poder atender aqueles que mais precisam. Parabéns por essa discussão. E a Assembleia de Minas, deputado Rogério, quer se somar a essa iniciativa da Câmara dos Deputados, para que essa seja uma proposta, não de retirada de direitos dos servidores, mas de valorização do trabalho daqueles que tanto já fizeram pelo nosso país. muito obrigado pela presença aqui, e a Assembleia estará sempre ao lado de lutas como essa, de discussões importantes como essa, e com as portas sempre abertas a recebê-los e a receber também todos aqueles representantes dos trabalhadores, sejam eles do serviço público ou não, sejam eles da iniciativa privada ou do serviço público. Muito obrigado. Obrigada, deputado Agostinho Patrus, que muito engrandece esse nosso atividade conjunta, Assembleia Legislativa em audiência pública e a Câmara dos Deputados em seminário. E passo exatamente para a Câmara dos Deputados, na pessoa do deputado Rogério Correia, para que traga suas considerações iniciais. Muito obrigado, deputada Beatriz Sirqueira, que é autora do requerimento para esta audiência pública da Assembleia Legislativa. E é uma honra ter a abertura dessa audiência pública do nosso presidente Agostinho Patrus, também meu colega deputado, fomos colegas aqui durante 16 anos. É um prazer, então, estar com o Agostinho aqui na Assembleia Legislativa, presidindo, e quero parabenizá-lo pelo seu trabalho e ao conjunto dos deputados e deputadas. Vi aqui também o deputado Tadeu Leite, mandar um grande abraço a ele, e parabenizar a deputada Beatriz Sirqueira pela convocação dessa audiência pública. Deputado Agostinho, aqui também é o seminário oficial da Câmara Federal. E eu vim aqui representando como autor do requerimento, que solicitou a realização de seminários por todo o Brasil. Nós já fizemos hoje de manhã seminário no Rio Grande do Sul, temos este convocado aqui, temos seminário no Rio de Janeiro, São Paulo. A ideia é que esse debate ocorra e nós sugerimos que fosse feito nas Assembleias Legislativas, porque são as casas do povo de cada Estado. E, portanto, esse seminário tem um caráter oficial. E é para travar o debate sobre o que é essa PEC 32, o que é a reforma administrativa e como cada Estado enxerga esse procedimento. Ser feito na Assembleia Legislativa é porque os deputados vão dar a sua opinião, que é a opinião que eles recolhem também dos eleitores aqui de Minas Gerais. Esta proposta de emenda constitucional, ela está em fase de discussão na Comissão Especial, assim como aqui o regimento é semelhante. Foi dada admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, da proposta de emenda constitucional, depois de um debate que nós fizemos também uma série de questionamentos sobre se ela era ou não constitucional, mas acabou prevalecendo a ideia da constitucionalidade, portanto, ela foi admitida. Foi formada essa Comissão Especial, que agora faz o debate, e nós estamos em fase de audiências públicas. E, dentre as audiências públicas, eu apresentei o requerimento para que, além das audiências em Brasília, nós fizéssemos seminários regionais. Este é um dessas etapas. E, na semana que vem, nós teremos ainda dois temas a serem debatidos lá na Câmara Federal. Um deles interessa de perto a todos nós. Todos os temas são importantes, mas que vai discutir o impacto da reforma administrativa da PEC 32 no interior da educação e da saúde pública. Então, este evento já se dará na semana que vem. Será no mesmo dia, estou vendo aqui Denise Romano, cumprimentá-la em nome dela, cumprimentar todos os sindicalistas, todos os servidores e servidoras públicos aqui presentes, Denise, que é coordenadora do Sindicute. Esta audiência na Câmara Federal, da semana que vem, Denise, vai debater o impacto na saúde e educação exatamente no dia da greve geral convocada pelos servidores, que é no dia 18. E lá nós pretendemos fazer também uma manifestação para que seja solicitada um tempo maior para a discussão dessa PEC e um posicionamento mais contundente dos setores sindicais. Essa PEC será depois discutida em mais duas audiências. A data final das audiências é do dia 25 de agosto. É bom que passe, Biu, um relato desse calendário. Nós estivemos à frente parlamentar mista do serviço público, que engloba deputados, deputadas, senadores e senadoras, com o relator para ver se ganharmos um prazo maior para debate, porque ainda há muitas dúvidas e muitos questionamentos em relação à PEC. Mas ele foi taxativo e, terminadas as audiências públicas, elas terminam no dia 25, na semana seguinte ele já entregará o relatório. Segundo ele, é também uma exigência do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. E que, no mês de setembro, eles já querem ver aprovado, no início de setembro, no plenário da Câmara Federal. Então, o prazo que nós temos para a continuidade do debate, para a manifestação, um prazo relativamente pequeno. E a mobilização é necessária e esses seminários vêm, portanto, neste sentido. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Assembleia Legislativa, Agostinho Patruzzi, a Bia Beatriz Cirqueira, pela realização também, em conjunto, que é importante, do seminário com audiência pública. Fizemos convites a todos os deputados federais e deputados federais de Minas, para que eles pudessem aqui colocar também a sua opinião sobre a PEC, o seu posicionamento, porque julgo fundamental que um deputado e uma deputada tenham um posicionamento claro em relação às questões, mesmo que ainda possa não ser definitivo, mas que possa expressar isso para os eleitores. Então, o seminário tem esse sentido também, de escutar a opinião de deputados e deputadas. Eu, vocês sabem, tenho uma opinião, assim como toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, contrária a esta proposta de meia do constitucional que está lá, e achamos que a reforma administrativa, desta forma, irá retirar muitos direitos e irá desmanchar o serviço público no Brasil, e, portanto, não deveria prosperar. Mas esse é o debate que nós vamos fazer hoje. Então, nós convidamos pessoas do governo para que viesse aqui a expor o que é a PEC. Também convidamos o DIEESE, representações sindicais, para que possam estar aqui dando as opiniões. Então, vou passar a palavra para que a presidenta aqui da nossa mesa, deputada Beatriz Serqueira, faça a condução dos trabalhos e, posteriormente, como deputado federal do Partido dos Trabalhadores, vou colocar uma opinião mais concisa em relação ao que é a proposta de membro constitucional. Mas a ideia aqui é exatamente travarmos o debate, escutarmos opiniões dos deputados e deputadas e opiniões também dos servidores públicos e daqueles que necessitam do serviço público. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário da Câmara Federal e à audiência pública da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Na verdade, nós faremos uma condução conjunta. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. Uma atividade, ao mesmo tempo, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados. No caso da Assembleia, o nome é audiência. No caso da Câmara dos Deputados, é o seminário, conforme essa dinâmica regional, de fazer a escuta nas regiões e nos estados. Então, nós compartilharemos aqui a condução. O deputado Augustinho Patruz esteve conosco, mas, em função do plenário e dos seus compromissos agora com a convocação do plenário, ele pediu para justificar que ele não poderia continuar em função desse compromisso. A proposta, então, construída com os sindicatos, com os movimentos, que quero parabenizar, fizeram um ato aqui na porta da Assembleia Legislativa, antes aqui da nossa audiência. Então, agora, que nós possamos escutar, de modo que a gente consiga compreender o que é essa PEC, os seus impactos, consiga contribuir para as discussões da Câmara dos Deputados. Para isso, nós convidamos todos, todos os deputados e deputadas federais por Minas Gerais. Todos receberam um convite institucional para esta nossa atividade conjunta. e também confirmando aqui os senadores por Minas Gerais também receberam convite para estarem conosco e para nos escutar e também para se posicionar. Aguardamos que mais deputados e lideranças estejam conosco aqui, mas já temos uma sala virtual e uma presencial com muita representatividade, com vereadores aqui conosco, e vereadoras. Então, nós teremos uma boa discussão. Acho, deputado Rogério, que nós poderemos acertar. Se fazer a escuta, começaríamos sugestão pelo Diese, de modo que o Diese vai nos trazer todo esse conteúdo em relação à PEC 32. E, na sequência, nós temos alguns convidados que já foram construídos, o convite para estarem conosco. E abriremos para todos que estão conosco virtualmente e presencialmente se posicionarem. Pode ser? Deputada, pergunto se alguém do governo veio para fazer a exposição da PEC, que se tiver... Convidado foi. Seria bom falar-se primeiro, caso tenha vindo. Na verdade, nós fizemos o convite direto ao Ministério da Economia, ao ministro Paulo Guedes. Também convidamos o relator da emenda da PEC 32, que é o deputado Arthur Maia, além de todos os deputados mineiros e mineiras. Convidamos. Mas, infelizmente, o Paulo Guedes não aceitou o nosso convite, não está conosco. E não justificou. Feio não justificar. Mas não está conosco nem presencialmente e nem virtualmente. Mas, na ausência do governo federal, para que ele pudesse trazer a discussão da PEC. e também, na ausência dele, eu sugiro que a gente possa começar pelo GES. Mas, quem sabe, durante a audiência o governo federal chega, não é? Quem sabe, não é? Quem sabe. Podemos começar pelo GES? Podemos. Eu recebi, foi aqui, uma notícia do Fausto Augusto, do GES, que ele não tinha conseguido entrar na sala. Já está? Então, ótimo. Estamos aqui já. O Fausto está aí. Beatriz, o Fausto Augusto, que é diretor do GES, que você convidou, já está na sala, e ele é um grande estudioso do assunto, tem nos acompanhado, e eu queria aqui, em nome da Câmara, também de deputados federais, agradecer o apoio que o GES tem dado nesse estudo. Perfeitamente. Então, vamos começar ouvindo o Fausto. Fausto, mais uma vez, obrigado. Fausto participa conosco remotamente. Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do GES. Antes, Fausto, permita registrar a presença da Daniela Francisca, vereadora da Câmara Municipal de Pavão, aqui conosco. Muito obrigada. O Aldair de Oliveira, também vereador de Pavão. Cadê o Aldair? Muito obrigada pela presença conosco. O Ladis Tom Bernardo, também vereador da Câmara Municipal de Pavão. Muito obrigada, muito nos honra a presença dos senhores e da senhora aqui conosco, presente. e daqui a pouco queremos muito que vocês também tragam a saudação e o debate da cidade. Por favor, então, Fausto, com você a palavra. Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Bia, deputado Rogério. Para nós, primeiro, uma honra poder estar aqui conversando, segundo, que faz parte da nossa tarefa de esclarecer o conjunto da população e fazer o debate com o conjunto dos legislativos. Essa é mais uma das muitas atividades que nós estamos fazendo pelo Brasil, para vários estados, várias assembleias legislativas, várias câmaras de deputados, de vereadores, porque esse é um tema bastante importante, bastante simbólico e que está na ordem do dia. Bem, para falar rapidamente, eu tenho um tempo rápido, tentar ser bem conciso para ficar dentro do meu tempo, a discussão da PEC administrativa, eu tenho sempre partido do pressuposto que ela não é uma reforma administrativa. E a gente que já discute setor público há muito tempo sabe que, enfim, toda vez que há uma mudança de governo, toda vez que há alguma mudança ali nas estruturas básicas de gestão do executivo, você tem uma chamada reforma administrativa. Você altera ministério, altera secretaria, altera formas ali da máquina executiva começar a se organizar a partir do projeto de quem ganhou as eleições. Ou seja, nós discutimos reforma administrativa em vários momentos em vários governos nas três esferas de poder. A PEC 32 não é isso. A PEC 32 é uma reforma de Estado. Ela altera a relação do Estado brasileiro com a iniciativa privada, ela coloca o Estado brasileiro como subsidiário e complementar à iniciativa privada, lembrando que isso significa o quê? Isso significa que o Estado brasileiro vai ficar limitado ao entrar nas ações efetivas junto à sociedade somente quando e onde a iniciativa privada não quiser ou não puder. Por mais que esse parágrafo, esses dois princípios tenham saído ali na Comissão de Condições e Justiça, o artigo 37-A que é introduzido pela PEC, ele descancara essa relação, ele reorganiza de certo modo toda a forma como o Estado brasileiro vai se relacionar com a iniciativa privada. De certo modo, na nossa visão, essa é uma clara transferência em especial da execução dos direitos sociais brasileiros, direitos consignados na Constituição para a iniciativa privada por meio de convênios, contratos, parcerias e tantas outras formas que estão permitidas pelo artigo 37-A. Aqui, nós aqui de São Paulo e outros que conhecem bem na verdade o que você tem ali são elementos muito próximos de uma concessão quase que, enfim, absoluta em relação até os próprios e próprios servidores com relação a estas mudanças. A PEC 32, além desta alteração, é importante ressaltar, ela também altera a relação entre poderes. Vamos lembrar que desde a discussão que se tem com relação a qual o papel do legislativo, do judiciário e do executivo, cabe ao executivo executar, cabe ao executivo gerir o Estado uma vez que aquele governo X, Y ou Z acabou de ser eleito e está ali para isso. O que a PEC, e cabe ao legislativo definir o que é o Estado, acho que isso é bastante importante, e uma mudança bastante sensível dessa PEC é que ela quebra essa harmonia entre os poderes ao dotar o executivo de prerrogativas de simplesmente alterar o Estado de acordo com os seus interesses. Ou seja, inclusive as próprias reformas administrativas que a gente fala tanto vai deixar de fazer sentido, porque o executivo com poder discricionário vai mudar as estruturas do Estado de acordo com o seu interesse. Só um exemplo, se não fosse inclusive também uma mudança na CCJ que tirou ali as autarquias, você simplesmente poderia acabar com o IBAMA numa canetada. Só que do jeito que está hoje, do jeito que está hoje, a própria reforma administrativa vai permitir que essas mudanças na estrutura do Estado sejam feitas pelo executivo sem discutir isso com o Legislativo. Bem, isso é um absurdo do ponto de vista do conceito da divisão dos poderes, do ponto de vista de você pensar que o debate sobre o que é o Estado brasileiro passa necessariamente pelo Legislativo, pela Casa do Povo. E aí a gente entra propriamente dita nas discussões que têm a ver com o próprio setor público. E aí o que a PEC faz? A PEC quebra a estabilidade dos servidores e a PEC acaba com o regime jurídico único. E são duas bases bastante importantes para a gente compreender o Estado brasileiro, uma vez que é o regime jurídico único e é a estabilidade que de alguma forma garante que não haja interferência política na administração e na execução dos direitos do trabalho, dos direitos do cidadão e também da própria lógica de funcionamento do próprio Estado. Quer dizer, a prerrogativa da estabilidade, a prerrogativa do concurso público e a prerrogativa de uma lógica de organização do Estado burocrático e legal, bastante importante, lembrando que nós estamos no Estado democrático de direito, está por dentro de um conceito de servidor público que é um ente que adquire a função pública por meio do concurso público. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a principal mudança, uma mudança pequena, mas acontece lá no artigo 37, é substituir o conceito de função pública pelo conceito de vínculo. E você, ou seja, retira o conceito da lógica da estruturação da função pública e traz para o Estado brasileiro uma figura jurídica da iniciativa privada que é a ideia de vínculo empregatício. E como vínculo empregatício, eles criam cinco vínculos, a PEC propõe cinco vínculos, dos quais três desses vínculos são vínculos precários, são vínculos que trazem para o poder público a ideia da rotatividade, o que não faz o menor sentido dentro de um Estado que tem como prerrogativa a manutenção dos serviços à população. Vamos lembrar dos cinco vínculos, nós temos o contrato por prazo determinado, ou seja, o contratante será contratado por seleção simplificada e vai ficar por um período específico. Nós temos o contrato, nós vamos ter o contrato de experiência, uma prerrogativa típica do setor privado e que depois, e que inclusive não é garantia nenhuma que o número de pessoas que entram no contrato de experiência será o número de servidores que serão efetivados ali na frente, uma vez que o contrato de experiência é muito diferente de toda a ideia que se consignou por dentro do concurso público do estágio probatório. Acho que é bastante importante, existe uma diferença muito grande do contrato de experiência para o estágio probatório, lembrando, o estágio probatório é uma etapa do concurso público. você amplia indistintamente a utilização dos cargos de direção chamados DA, DAS, a partir de uma outra forma de vínculo que são os seus vínculos de assessoria e liderança, essa é uma mudança também significativa e a gente conhece esse tipo de vínculo por dentro do legislativo principalmente, como ele simplesmente vai lidando e trazendo para quem interessa nas relações do Estado, é importante que este vínculo está diretamente ligado à fala do atual presidente da República quando disse que deveria trocar o Estado todo quando o novo presidente assumisse e é de certo ele não vai trocar todo, mas vai trocar todas as chefias, ele vai ter esse poder e no caso do executivo nós estamos falando de uma infinidade de cargos, estamos falando de mais de 50 mil cargos que vai ficar à disposição do executivo e aí sobram os dois cargos que de certo modo vão estar estruturando o Estado, um que eles chamam de carreiras típicas de Estado que vai manter a estabilidade mas, lembrando, ele não é mais uma função pública, ele é um vínculo empregadíssimo e os cargos que eles estão chamando de contratação por prazo indeterminado e aí contratação por prazo indeterminado pouco se fala porque tudo vai remeter para uma outra legislação que vai explicar o que é isso, é o emprego público está vinculado à CLT, não está vinculado à CLT, quais os direitos desse contrato por prazo indeterminado que a gente sabe que de fato vai ser a grande maioria dos servidores principalmente os servidores que estão vinculados aos direitos sociais, que estão vinculados à saúde, educação, assistência, a própria segurança pública não há garantia que a segurança pública esteja dentro dos ativos típicos de Estado, vamos lembrar a fala do atual relator que para ele carreiras tipicamente de Estado são aquelas que só existem no Estado e é bom lembrar que a grande maioria dos trabalhadores da segurança hoje no Brasil estão na segurança privada, então eu sempre tenho dúvidas dessa afirmação do atual relator e quando a gente olha para esse bojo há uma discussão também bastante importante, o governo tenta dizer que então essas mudanças só valerão para os novos servidores e não valerão para os atuais, muito menos para os aposentados, o que também não é uma verdade, uma vez que esta PEC vai atingir os trabalhadores administrativa vai atingir porque a lógica de organização de simplificação dos projetos, processos administrativos para perda de cargo e a regulamentação do princípio da eficiência quebra a estabilidade do atual servidor, além disso tudo, a alteração dos conceitos de função para vínculo acaba com a noção de paridade e isso atinge diretamente os aposentados e além de tudo, como você direciona boa parte das novas contratações para o regime geral de previdência, inevitavelmente você vai ter desequilíbrio dos sistemas próprios de previdência e vamos lembrar o que está prescrito, o que está escrito na reforma da previdência 19 que toda vez que os regimes próprios de previdência estiverem em desequilíbrio pode-se criar contribuições adicionais, contribuições extraordinárias para recuperar o equilíbrio. Nós assistimos em vários estados e vários municípios a elevação da contribuição de 12 para 14 mas a gente sabe que por exemplo aqui em São Paulo e mesmo em Minas Gerais se fala numa discussão de subir isso acima dos 20%, ou seja, você vai retirar recursos dos servidores ativos e aposentados para reequilibrar o sistema que na verdade ele está fadado a sua falência uma vez que não vai entrar novos servidores, eles vão caminhar todos para o regime próprio de previdência, para os regimes gerais de previdência. Então quando a gente olha para tudo isso a gente vai vendo como todos os servidores futuros, atuais e aposentados serão atingidos e vamos lembrar no capítulo das vedações. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma das vedações mas por exemplo as chamadas férias acima de 30 dias vamos lembrar do recesso escolar vamos lembrar de todas as figuras de tempo quinquênio, triênio, sexta parte, quarta parte, etc. Passam a ser todos proibidos evolução na carreira por tempo de serviço passa a ser proibido e aí se diz não, mas o que já estiver regulamentado não muda a regulamentação sim, mas vamos lembrar que no direito administrativo qualquer ato do poder inevitavelmente precisa de uma base legal e precisa de um instrumento legal para a sua efetivação o que passa a ser proibido pela constituição federal o que de fato lá na ponta inevitavelmente vai inviabilizar todas as consequências das chamadas vantagens que para nós não são vantagens são direitos dos servidores que foram normalmente negociados em vários momentos até em substituição a por exemplo reajustes que ficaram anos como a maioria dos servidores sabe anos sem nenhum tipo de alteração no seu salário há uma visão equivocada do ponto de vista da gestão pública do ponto de vista do de fora naquele que não conhece o estado brasileiro com a lógica de gestão do estado primeiro não é verdade que o servidor público é sempre bem recuperado a grande maioria dos servidores públicos ganham em torno de no máximo dois e meio salários salários mínimos se você pegar o conjunto dos servidores a sua grande maioria quase 70% não chega a quatro salários mínimos essa é a primeira questão que a gente precisa colocar e para encerrar é uma inverdade falar que o serviço público brasileiro é inchado o serviço público brasileiro hoje tem menos servidores do que a maior parte dos países de desenvolvimento é desenvolvidos no Brasil no mundo mas na verdade falta servidor para garantir os direitos sociais colocados ou seja essa discussão que é uma discussão de melhoria da qualidade do serviço público que nós deveríamos estar discutindo como é que nós fazemos o direito social ser melhor executado para a população geral na verdade vai inviabilizar a consecução e a gente sabe por quê porque no fundo no fundo o espírito dessa reforma é antes de mais nada um processo de mercadorização dos direitos sociais que vão passar a ser vendidos nas prateleiras para aqueles 30% dos brasileiros que puderem pagar vão comprar o seu plano de saúde a sua educação privada e para quem não puder pagar nós vamos voltar para o período anterior em que direito social era nada mais do que caridade desse país por quê? porque você vai lá dar lá o tal do vocha para um ou para outro daqueles que muito precisa vamos voltar para a lógica das santas casas de misericórdia que nós deixamos para trás com a Constituição de 88 então eu espero ter conseguido aí no pouco tempo explicar um pouquinho do que é a PEC 32 mas é fundamental a pressão é fundamental o debate porque nós não estamos insisto discutindo uma reforma administrativa nós estamos discutindo uma mudança da concepção de Estado brasileiro de novo eu agradeço a possibilidade de conversar de fazer a apresentação e nós pelo GES estamos sempre à disposição do movimento sindical e da sociedade brasileira como um todo obrigado nós que agradecemos quero registrar que já está conosco o deputado federal Odair Cunha consulta o deputado se vossa excelência quer fazer suas considerações nesse momento estamos eu pela Assembleia deputado federal Rogério Correia pelo seminário da Câmara Federal aqui conosco presencialmente virtualmente tem um mundo de gente nos acompanhando na luta contra a PEC e muitos na sala virtual passo a palavra para suas considerações deputado obrigado deputada Beatriz quero cumprimentá-la cumprimentar meu colega deputado Rogério Correia dizer da alegria de estar aqui com vocês cumprimentar me permitam cumprimentar aqui na pessoa do Hugo do Sinfascisco todos os representantes de presidentes de sindicatos todos os companheiros e companheiras nessa luta importante que nós estamos travando a favor do Estado brasileiro e contra a PEC 32 nós temos ali um movimento nítido deste governo de precarização da prestação de serviço público todos os esforços possíveis devem ser engendrados por homens e mulheres que acreditam numa sociedade justa solidária mas acima de tudo onde o Estado cumpre o seu papel para diminuir as desigualdades sociais o que nós estamos assistindo ali eu vi um pouco do do expositor que me antecedeu é exatamente isso se trata de melhorar o sistema de gestão se trata de destruir o Estado brasileiro é uma outra concepção de Estado que eles estão tentando implementar nesse momento que vai de encontro com o que foi pactuado pela sociedade brasileira na Constituição de 88 o constituinte derivado não tem autonomia não tem competência para fazer um novo pacto social conforme se pretende fazer na PEC 32 é o desmonte do Estado brasileiro e isso significa a precarização do serviço público de forma que eu me somo sobre a coordenação do nosso deputado Rogério Correia e todos os nossos líderes no sentido de nós impedimos a aprovação dessa PEC lá na Câmara dos Deputados o apoio dos deputados estaduais aqui como a deputada Beatriz e todos os outros companheiros e companheiras que não só do Partido dos Trabalhadores mas de todos os segmentos da sociedade é muito importante para nós mantermos o nosso nível de mobilização na Câmara dos Deputados agora com esse sistema de deliberação remota é muito fácil se atingir quórum e se fazer com que as matérias sejam as matérias de interesse do governo sejam aprovadas por isso o nosso nível de mobilização é muito importante querem nos calar querem impedir que a gente debata e se oponha ao que eles estão fazendo nesse momento mas nós não vamos nos intimidar e com certeza a nossa capacidade de organização é muito importante por isso eu fico feliz deputada Beatriz e todos que nos acompanham aqui de poder participar deste debate com vocês contem com mais este companheiro de luta e de jornada para essa tarefa a de impedir a PEC 32 grande abraço muito obrigado deputado Odair Cunha muito obrigado viu pela sua contribuição suas palavras lembrando que nós fizemos o convite tanto por parte do seminário da Câmara Federal oficialmente pela comissão especial da PEC para todos e todas deputados federais de Minas todos 53 foram convidados para vir aqui emitir sua opinião contribuir com o debate e vários já estão presentes conosco e eu queria então agradecer o deputado Odair Cunha pela sua contribuição solicitar os deputados que entrarem na sala e a gente compreende porque são muitas as tarefas assim que entrarem basta nos comunicar que estão solicitando a palavra que nós vamos intercalando também com os demais convidados deste nosso debate a mesma coisa em relação à semelha ativa que a deputada Beatriz também já reiterou que foram convidados todos os deputados estaduais também da casa para fazer aqui a sua contribuição nós vamos ouvir agora conforme combinado com a organização dos movimentos também vários sindicatos e gostaríamos inicialmente de escutar um representante dos servidores municipais de algum dos sindicatos do serviço municipal outro do estadual e um do federal para depois abrirmos o conjunto de sindicatos então em primeiro lugar vamos convidar o Sindibel através do Israel Moura pedimos ao Israel que possa ter um prazo de cinco minutos para fazer suas considerações em relação a como o Sindibel e os servidores municipais enxergam esta questão da PEC 32 pois não Israel boa tarde a todas e a todos queria complementar a todos os parlamentares na figura do deputado Rogério Corrê bom já foi colocado aí os prejuízos que essa que essa PEC essa reforma administrativa ela nos traz e aí a gente a gente tem que desfazer alguns mitos quando fala em reforma administrativa sempre vem colocando que seria para combater privilégios e para organizar melhor a prestação de serviço para a população primeiro que essa reforma ela não está mexendo aí nos altos salários de uma pequena parcela que ganha 50 100 mil reais por mês ela não está mexendo com quem tem auxílio paletó ou com quem tem auxílio moradia essa reforma na verdade ela está mexendo com a maioria dos servidores que estão na linha de frente no atendimento à população principalmente a população mais carente ela está mexendo com os servidores da saúde que nessa pandemia boa parte da população inclusive aqueles que não utilizavam o SUS puderam ver a importância que é ter um sistema único de saúde do estado brasileiro nós temos e aí a gente fala do ponto de vista do município quando vem a discussão da reforma ela atinge um servidor servidor federal servidor estadual servidor municipal e no caso específico do município a gente dá exemplos do que é a realidade a gente pega um técnico de enfermagem em Belo Horizonte durante a pandemia recebendo 980 reais para uma jornada de 30 horas nós vemos uma secretaria municipal de saúde durante a pandemia no momento que faltava profissionais para atender a população com dificuldade de fazer de contrato porque qualquer técnico de enfermagem que fosse ser um cuidador de idoso ganharia muito mais do que estando no combate na linha de frente da pandemia nós vemos uma política nos municípios onde ao invés de dar reposição de inflação foi se acumulando peduricários como a bônus quinquênio progressão a cada 3 anos depois de uma avaliação de desempenho então na medida que corta isso só para dar o exemplo de Belo Horizonte o nível 1 de um técnico de enfermagem concursado é 1500 reais quem ganha 1500 reais em Belo Horizonte ele não consegue sobreviver adequadamente se vem essa nova legislação da forma como está nós vamos ter o fim do serviço público na capital de Minas é essa que é a realidade e aí do ponto de vista da TP curto mas 3 pontos nos preocupam nessa reforma principalmente entre todos primeiro o fim da estabilidade os servidores públicos não tem estabilidade do jeito que é colocado existe corrigidoria dos municípios se um servidor não trabalha direito se um servidor comete equívocos ele pode ser processado e ele pode ser exonerado do cargo então não existe uma estabilidade total para ser porém o que está sendo colocado com avaliações demissionárias gera um problema muito maior para toda a sociedade eu sou fiscal da prefeitura de Belo Horizonte se eu estiver fiscalizando um posto de combustível irregular mas o dono do posto é amigo do meu gerente se eu vou lá e dou uma multa e eu trago a multa de volta o meu gerente pode sutilmente dizer Israel não mexe lá naquele posto não pega leve como servidor público onde hoje eu sei que para me ser exonerado eu tenho que passar por um processo na corregidoria eu posso peitar o meu chefe e dizer não eu sou servidor do estado eu não sou servidor do partido político do prefeito de plantão que está nesse momento agora nas mudanças das regras que estão sendo colocadas se eu fizer isso na hora que vier a avaliação de desempenho o meu chefe o meu gerente que é quem vai me avaliar ele vai dizer que esse cara não serve não ele não ajuda a administração e aí eu vou ser demitido nós tivemos exemplos na saúde um posto de saúde chamado Carfezal lá na Vila da Serra os servidores lá do posto de saúde concursados estatutários fizeram uma luta durante mais de um ano junto com a comunidade para cobrar não aumento de salário para cobrar melhoria na infraestrutura do posto de saúde que não tinha acessibilidade nem para cadeirante foram no conselho reunião com a comunidade reunião no sindicato reunião com a secretaria e conseguimos ter um novo centro de saúde lá no Carfezal com essa nova mudança nós não teremos servidores envolvidos nessas questões porque se os servidores for fazer isso seja ele contratado ou seja ele efetivo por tempo indeterminado na hora da avaliação de desempenho esse enfermeiro esse técnico de enfermagem esse ACS esse médico ele vai ser reprovado na avaliação de desempenho a outra questão também que a gente se preocupa acho que meu tempo já acabou a outra questão também que nos preocupa o formato de entrada no serviço público dos cargos de gestão dos cargos de chefia hoje nós temos legislação no município de Belo Horizonte 70% dos cargos de gerente são ocupados servidores de carreira e aí o servidor de carreira que é gerente em qualquer unidade quando tem alguma coisa errada do prefeito de plantão ele pode peitar ele pode perder o cargo de comissão mas ele volta continua o seu cargo para o qual ele fez concurso agora a partir do momento como está previsto nessa reforma que mais de 200 mil cargos vão ser comissionados indicados pelo governo de plantão esse cara não vai peitar qualquer irregularidade porque senão ele perde a nomeação então o que está sendo feito infelizmente é o fim dos serviços públicos que traz prejuízo para os servidores mas traz prejuízo também para toda a população então eu não vou me alongar mas o que a gente gostaria de deixar aqui é um pedido a todos os parlamentares essa não é uma discussão ideológica de direita ou de esquerda essa é uma discussão para a gente poder ter o mínimo de atendimento do estado brasileiro para a população carente a população que precisa nesse nosso país obrigado muito obrigado Israel agradecer também sua contribuição aproveitar para agradecer também o Fausto que deu essa excelente contribuição para a gente do Diese vou pedir inclusive ao Fausto para colocar aqui Fausto a cartilha do Diese com análise técnica pormenorizada dos artigos da PEC então pedindo autorização para o Fausto eu vou colocar inclusive no nosso pedir ao Sandro que está aqui conosco que possa colocar a cartilha do Diese no chat também para que todos possam ter conhecimento e foi um prazer viu Fausto obrigado aí pela sua contribuição agradecer o Israel e falou aqui representando também os trabalhadores do serviço público municipal ele que é do Sindibel tem atuação muito grande na área da saúde pública mas de todo o serviço do funcionalismo aqui de Belo Horizonte lembrando que os funcionários públicos municipais são em torno de 57% dos servidores públicos brasileiros são municipais e como ele disse estes estão atingidos pela PEC a PEC vai atingir exatamente aquele servidor que ganha até 4 salários mínimos então estes são os servidores que são atingidos pela PEC com perda de estabilidade como ele próprio disse aqui os servidores públicos municipais são 57% então é importante a fala que teve aqui o Israel Moura que eu agradeço vou passar agora então para um outro setor fundamental que eu convido inclusive para vir à mesa para que possa falar aqui presencialmente e que representa a educação pública através do Sindyout tanto os professores de rede e trabalhadores de educação na rede estadual redes municipais que é Denise Romano nossa coordenadora do Sindyout meu sindicato que eu tenho muito orgulho de ter sido um dos fundadores do Sindyout e da Beatriz Sirqueira nossa deputada estadual que foi antes da Denise a coordenadora também do Sindyout e presidenta da CUT então eu passo para Denise um tempo de aproximadamente 5 minutos Denise para que você possa nos expor precisando de mais tempo solicite tem sempre é claro em especial as professoras tem uma prioridade no nosso coração e também nos nossos debates então com a palavra a Denise Romano coordenadora do Sindyout muito boa tarde agradecer a importante iniciativa conjunta da comissão da Câmara dos Deputados e aqui da Assembleia Legislativa para esclarecer as pessoas a população sociedade do que significa de fato a PEC 32 como impacto na vida concreta das pessoas como professora dos anos iniciais que aqui represento o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais uma saudação a todos que nos acompanham através das redes e da comunicação da própria Assembleia e da própria das páginas que estão transmitindo nesse momento o que eu quero dizer foi bastante já contemplada e não vou fazer aqui o debate do ponto de vista técnico porque o falso que é o encarregado do nosso D.E.S. já o fez de maneira brilhante como sempre faz nós precisamos traduzir para as pessoas o que é que significa para a educação pública a PEC 32 e eu estava depois pensando aqui a gente não é tão jovem mais e eu me lembro quando eu era criança da minha mãe dormindo na fila sabe Rogério para conseguir uma bolsa de estudos porque não tinham vagas suficientes foi antes da constituição obviamente mas eu me lembro eu era bem pequena mas eu me lembro disso e a PEC 32 vai significar o retorno a esta época em que a educação não era um direito o Estado não era obrigado e nós retornaremos a esse processo o retrocesso é de 200 anos vamos dizer assim do ponto de vista da legislação e do ponto de vista social embora sejam então o que vai acontecer é que você vai à escola procurar uma vaga para matricular o seu filho ou uma creche importante dizer sobre a medida provisória do voucher da creche que é também um combate aqui que nós precisamos fazer você vai à escola e não vai conseguir a vaga para o seu filho ou se conseguir a vaga para o seu filho porque a PEC não proíbe isso e como a iniciativa privada ficará encarregada desse processo você terá que contribuir nós já vivemos isso em outros momentos ah é uma taxa simbólica de contribuição de matrícula ah uma mensalidade simbólica mas que para o pobre no final das contas significa para o povo a negação do direito a negação do direito fundamental do direito garantido pela constituição de que o estado precisa que a educação é dever do estado aqui em Minas Gerais nós estamos enfrentando um processo de privatização na escola pública e também um processo em que a reação dos servidores contra a entrega do ensino fundamental para os municípios que é o projeto do governo do estado que é o projeto mãos dadas também revela o ataque à escola imaginem nós ou nossos filhos nossos netos ou nossos a comunidade sem a escola e sem o direito fundamental sem que tenha uma regra que diga o estado o estado é obrigado a fornecer a prestar esse serviço para a população é isso que significa no caso da educação é isso que significa e significa para todo serviço público que a população utiliza a escola o ensino fundamental a educação básica o ensino superior no caso da saúde o posto de saúde você ir a ser socorrido pelo SAMU quando sofre um acidente ser encaminhado para um hospital geral de pronto socorro que é público ser atendido no hospital geral que é público então nós estamos diante desse desmonte e é fundamental que a gente nomine quem encaminhou esse projeto para a Câmara dos Deputados foi o governo federal o governo Bolsonaro tem dois deputados federais de Minas Gerais que estão na comissão especial que analisa provavelmente não sei se estão presentes na audiência os deputados como vai os deputados federais que são da comissão os daqui de Minas não estão na audiência dois estamos você e o Reginaldo sim vocês dois estão mas faltam dois ainda correto? Tiago Mitrô e Linco Portela foram convidados inclusive o Sindhute encaminhou a correspondência a toda a bancada mineira dizendo a importância da participação nessa atividade para que a gente explique a população e que as pessoas entendam o Fausto já disse os números não são os privilegiados nós não somos os privilegiados defendendo os nossos privilégios nós somos servidores públicos defendendo a prestação do serviço público para a população do estado que precisa do serviço público é disso que se trata sem a escola pública imaginem o mundo sem o estado sem a escola pública imaginem o município de Pavão sem as escolas sem a escola estadual ou municipal sem o posto dependendo totalmente da iniciativa privada com a celebração desses convênios que estão previstos então eu não vou me estender mais porque eu sei que tem muita gente não vou cair na falar que o Rogério falou que eu posso falar não viu Rogério agradecer e dizer que nós do Sindiute estamos em todas as regiões do estado fazendo também a denúncia e a pressão nos deputados federais que são das regiões aqui do estado os que ainda não se declararam ou os que são indecisos em relação a PEC e os que são a favor também precisam ser pressionados porque é dever representar o povo mineiro e não representar interesses que não são os nossos com essa PEC que vai oportunizar na canetada a indicação de toda a milícia que nós estamos enfrentando no governo federal para cargos de chefia e de gestão obrigado bem muito obrigado Denise Romano falou aqui representando o Sindiute trabalhadores trabalhadores de educação do estado de Minas Gerais já está conosco aqui também presencialmente o deputado Reginaldo Lopes que também faz parte da comissão especial da PEC eu e ele representamos a bancada do partido dos trabalhadores de Minas Gerais nesta comissão especial da PEC que eu me referi a vocês anteriormente estamos em fase de audiência pública temos a última dela no dia 25 de agosto onde o relator então deve até o final do mês de agosto apresentar o relatório o deputado presidente Arthur Lira quer colocá-la já em votação no início de setembro os seminários vão ocorrer neste período e é importante que os seminários também possam se posicionar sobre este calendário se acham que isso pode ser delatado ou não a gente gostaria de escutar também a opinião tanto de deputados e deputadas quanto também dos nossos convidados do serviço público o Reginaldo vai ficar mais um tempo com a gente então eu vou passar a palavra agora para a próxima oradora convidada inscrita que é Aline Risse dos Santos que é da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis importante que também o setor da segurança pública se posicione nós já tivemos aqui um representante da saúde pública da educação pública e vamos escutar a Aline que vai falar também representando a segurança pública aqui em Minas Gerais Aline por favor com você a palavra cinco minutos Aline está oi estamos ouvindo pronto Aline estamos te ouvindo agora não estamos te vendo você pode abrir a câmara para que a gente possa vê-la também pronto Aline estamos ouvindo sim boa tarde a todos presentes boa tarde deputado Rogério Corrêa deputado até a feita riqueira é um grande prazer participar de um seminário e de uma audiência pública em que trata de um assunto tão difícil para a nossa nação tão difícil para o povo brasileiro porque o que estão tentando fazer com o nosso estado não é uma reforma administrativa como já foi falado antes isso é um desmonte de todo o estado de tudo que nós construímos junto a constituição ao estado democrático então já já falaram muita questão técnica e brilhantemente colega do TIEZ e aqui eu estou para falar como que nós teremos uma segurança pública privada isso é muito complicado porque nós estamos vindo de várias reformas do governo e nós estamos vindo perdendo direitos perdendo direitos que foram conquistados ao longo de anos de décadas e agora vem essa reforma administrativa que ao meu ver o nome o apelido da PEC 32 de reforma administrativa não foi bem feito porque não é uma reforma ela vem trazendo algo bastante cruel com a nossa sociedade e eu acho que o povo brasileiro a sociedade tem que entender efetivamente essa PEC 32 ela demoniza o servidor público como se fôssemos nós o problema de toda a questão financeira do Brasil e a segurança pública deputado eu julgo dizer que é uma área bastante delicada por quê? porque nós principalmente nós da polícia civil polícia federal a polícia investigativa nós investigamos justamente aquela parte da corrupção dos criminosos da criminalidade como que eu posso dizer de altos escalões então ela vem para travar a segurança pública nisso por quê? porque que policial vai querer investigar um político um empresário sendo que ele não vai passar por o devido processo disciplinar e ele poderá ser demitido que policial que vai doar a sua vida como nós fazemos dia e noite e que a saúde fez também e que a educação e que a segurança em época de pandemia fizeram a saúde salvando milhões de pessoas né a segurança trabalhando 24 horas como o colega falou ah porque eles falam que a segurança não tem atividade não é atividade típica porque é a questão da segurança privada e nós trabalhamos 24 horas combatendo a criminalidade pegando o covid morrendo porque o número de policiais mortos pelo covid foi muito maior do que morto em combate então deputado não tem condições da segurança pública trabalhar realmente fazendo a sua atividade fim que é a investigação se nós vamos ter ao nosso lado e nós mesmos policiais que serão indicados cargos de chefia com indicação isso não existe e é muito não sei se é coincidência mas é interessante votar uma PEC 32 próximo às eleições de 2022 porque está aparecendo muito as questões de compra de votos então deputado Rogério Correia todos que estão nos ouvindo agora é muito bom esse seminário porque toda a população vai saber que essa PEC 32 ela alimenta ainda mais o índice de corrupção de nosso Brasil de nosso país então o que eu gostaria de dizer é o seguinte nós estamos mobilizados a segurança pública junto com a saúde junto com a educação junto com todos os setores do serviço público nós estamos mobilizados contra essa PEC dia 18 vamos paralisar todo o serviço público e eu falo com todos os colegas companheiros que paralisem sim por quê? porque nós precisamos lutar contra o desmonte do serviço público contra o que estão fazendo com nosso Estado brasileiro nós conquistamos durante anos toda essa democracia todo esse Estado democrático tudo que nós temos hoje foi por conquistas e lutas e nós não vamos aceitar que isso acabe de uma hora para outra e só mais um recado deputado todo aquele deputado que estiver lá e senador que estiver lá no Congresso e votar a favor da PEC 32 nós saberemos que eles são a favor da corrupção nós saberemos que eles são a favor de compra de carro e tudo que se refere a isso então fiquem atentos às eleições de 2022 e a toda a sociedade também muito obrigado muito obrigado Aline nós é que agradecemos a contribuição dos companheiros da segurança pública Aline falou aqui em nome da confederação brasileira de trabalhadores policiais civis contra a pol cobra pol então obrigado viu Aline já falamos então aqui representantes da saúde de educação da segurança a Aline lembrou algo que o Reginaldo estava também na comissão quando nós convidamos o delegado Alexandre Saraiva delegado da polícia federal que foi também colocar a sua opinião sobre a PEC e ele falou algo muito semelhante ao que a Aline aqui reforçou ele é aquele delegado que fez a denúncia sobre corrupção em torno de madeiras que foram levadas clandestinamente retiradas da Amazônia de forma ilegal denunciou o ministro depois foi afastado mas não pôde ser demitido porque é servidor efetivo e lá o delegado Alexandre Saraiva nos disse que ele luta não apenas para a estabilidade do delegado mas precisa ter uma estabilidade em todo o corpo da segurança pública porque não adianta só o delegado ser ter estabilidade e os demais setores de segurança não terem que isso não levará ele a fazer um bom serviço ele nos colocou isso muito claramente a Aline diz isso estendendo também para o caso da educação da segurança que são os servidores que nós precisamos deles para fazer um serviço perene constante então muito bem Aline foi muito bom que você viesse colocar aqui a opinião da cobra pol dos policiais civis da segurança pública eu vou passar agora então a palavra para um outro setor que também é atingido nesta PEC 32 que são os empregados públicos além de já serem atingidos agora por um processo de privatização que é o caso dos Correios que foi aprovado na Câmara de Deputados a privatização dos Correios mas ainda tem um longo caminho a ser trilhado no Senado na Justiça mas também na PEC 32 os empregados públicos são atingidos então além dos servidores públicos nós temos empregados públicos aqueles que são de empresas públicas também estão na PEC por isso nós convidamos o companheiro Robson Robson Gomes da Silva que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira Correios Teléficos e similares do Estado de Minas Gerais passa ao Robson também cinco minutos para que possa estar representando então os empregados públicos de maneira geral muito obrigado Robson obrigado deputado Rogério Correia em seu nome saudar aqui todos os deputados e em nome da companheira Denise saudar aí todos os dirigentes sindicais e ativistas que estão aí presentes nessa importante iniciativa aqui de audiência pública e de debate sobre a questão da PEC 32 bom muito bem explicado aqui todas as questões técnicas pelas pessoas que me antecederam a explicação do Fausto do Dieese muito bem feita sobre a situação da PEC e conforme o Rogério Correia falou os empregados públicos também são atingidos a gente vê que a se a PEC 32 for aprovada vai ser o desmonte total do Estado brasileiro é a aprovação da PEC ela é a transferência de todo recurso público para as mãos da iniciativa privada que depois vai poder indicar aí os seus funcionários para poder fazer o que quiser e ninguém mais vai poder trilhar esse caminho de seriedade de disputa dentro do serviço público que a gente está vendo aí com a situação da própria Covaxin que está sendo discutido na CPI e também essas denúncias que foram feitas contra o ministro Salles na época da questão da madeira além da questão do desmonte através da PEC 32 a gente tem também o processo de privatização dos Correios e aqui deputado Rogério Corrê faço o agradecimento de forma pública aqui aos deputados que votaram contra a privatização dos Correios mas que infelizmente não deram conta de parar esse processo de rapinagem das empresas públicas e do dinheiro público brasileiro acho que a tarefa dos empregados públicos dos servidores públicos além de participar de todas essas atividades de divulgação para o povo brasileiro da importância da não aprovação da PEC 32 é travar uma luta nas ruas no dia 18 todo serviço público está convocado para poder participar das manifestações os Correios tem uma greve que vai se iniciar por tempo indeterminado a partir das 22 horas do próximo dia 17 para mostrar a força de todos os trabalhadores e a unificação desses setores no dia 18 para dizer um sonoro não a PEC 32 e aí por último eu quero dizer aqui a toda população que está assistindo a gente que se esses projetos de privatização de aprovação da PEC 32 passarem as pessoas que vão sofrer com isso serão as pessoas principalmente mais humildes do país porque o serviço público ele atende principalmente o povo pobre do nosso Brasil então os únicos que vão sofrer todo mundo vai sofrer mas quem vai sofrer mais é principalmente o povo pobre aquele que precisa da educação pública aquele que precisa do SUS aquele que precisa do serviço de correio aquele que precisa de todo o serviço público que hoje atende de forma exemplar o povo brasileiro mesmo com todo o sacateamento promovido pelo governo federal no sentido de colocar uma política de destruir literalmente o serviço público do Estado então nós vamos serrar fileiras com servidores públicos no próximo dia 18 convocar todo mundo para essa manifestação porque essa manifestação é a defesa do interesse do povo e aqueles deputados que votarem pela aprovação eles estão votando contra o povo brasileiro eles estão votando contra tudo que a gente defende de importante e de essencial para o povo brasileiro que é o serviço público muito obrigado Rogério muito bem muito obrigado Robson como eu disse e o Robson reafirmou os empregados públicos que são de empresas públicas também estão inseridos no interior da PEC inclusive os atuais por exemplo num dos artigos da proposta de venda constitucional eles proíbem até acordos trabalhistas que possam garantir estabilidade por um determinado tempo simplesmente a PEC que diz que isso fica proibido então nem no acordo coletivo de trabalho que o empregado público pode fazer com a empresa deputado Reginaldo Lopes nem isso eles querem admitir que possa ser feito para dar alguma estabilidade ao empregado público e a empresa precisa do servidor público com estabilidade para que ele preste o seu serviço e assine os correios imagina na Petrobras também por exemplo se não tem estabilidade para aqueles servidores que trabalham lá inclusive com serviço de periclosidade então a empresa fica proibido de garantir estabilidade segundo o que está na PEC então é bom a gente ir lembrando os trechos da PEC alguns foram citados e a gente vai lembrando também dos absurdos que são contidos estabilidade por exemplo uma professora está numa escola uma universidade a universidade por exemplo fica proibido de ter estabilidade para um professor que ele possa fazer inclusive trabalhos científicos que precisa dessa estabilidade assim como escola de ensino básico educação básica você precisa daquela professora que tem aquela experiência que ela tem a garantia desse serviço então fica-se proibida a estabilidade é um dos pontos que nós conversamos muito com o relator que seria um absurdo e deputada Beatriz lembrou aliás a Denise lembrou que agora na proposta que o governo enviou aliás a proposta de uma medida provisória em relação a substituição a valche para escolas privadas isso inclusive hoje é inconstitucional mas na PEC que está lá no artigo 37A que poderão haver convênios celebrados entre municípios por exemplo e escolas privadas ou serviços privados de saúde onde o recurso público iria para a iniciativa privada e não para a prestação de serviço público então seria a privatização da prestação de serviço público que é um outro artigo que está nessa PEC 32 que tem sido muito combatido então me permitam às vezes vou lembrando de alguns artigos é bom que a gente comente aqui para que vocês possam saber mas para fazer sua fala também dar sua opinião como é que está vendo isso na Câmara a possibilidade de ser aprovado o que a gente faz para não permitir esses absurdos eu vou passar para o companheiro Reginaldo Lopes deputado federal pelo partido dos trabalhadores da nossa bancada mineira pois não Reginaldo uma boa tarde a todos e todas quero iniciar aqui parabenizando pela organização desse nosso seminário nosso companheiro deputado Rogério Correia tem nos orientado e coordenado lá na bancada do nosso partido do partido dos trabalhadores esta PEC 32 quero cumprimentar o Robson os Correios também manifestar minha solidariedade a luta eu acho um crime um absurdo tentar privatizar uma das empresas mais queridas mais respeitada mais amada pelo povo brasileiro com maior credibilidade que são os Correios com mais de 100 mil funcionários presente todo o território nacional uma empresa que é fundamental num país continental como o Brasil para a sua soberania nacional para um projeto de reconstrução do país transformação do Brasil empresa importante deputado Rogério Correia para as políticas sociais para o Cádio Único apesar que o deputado Rogério Correia colocou muito bem a medida provisória que trata do novo Bolsa Família que na verdade quer destruir o Bolsa Família criado pelo presidente Lula o que é uma vergonha quer destruir toda a rede de proteção social quer destruir o Pacto Federativo a pactuação que nós estabelecemos com os subnacionais governadores municípios para quem dizia que era mais Brasil e menos Brasília na verdade eles querem tirar os subnacionais do processo de cadastro o Cádio Único deputado Rogério Correia é com certeza o melhor instrumento para implementação de políticas públicas e para enfrentamento às desigualdades são mais de 90 milhões de brasileiros que estão ali desrespeitar esta pactuação é rasgar todo o conjunto e toda a rede de proteção social que nós queremos não só na transferência de renda mas em todas as outras áreas na saúde pública no processo de educação as demandas sociais por moradia e várias outras políticas públicas inclusive nas universidades no ProUni no Fies então é irresponsabilidade total desse desgoverno seja que na verdade então tem compromisso com a transformação do Brasil com a reconstrução do Brasil mas eles tem compromisso com a destruição e aí nós estamos aqui debatendo um tema muito importante porque está em jogo é o serviço público o que está em jogo são as políticas públicas porque não existe políticas públicas sem o serviço público e não existe serviço público sem os servidores públicos então o que eles estão propondo é uma vergonha é um desmonte total e na verdade essa turma que governa o país comandado pelo ministro Paulo Guedes eles são extremamente revanchista à constituição de 88 uma constituição cidadã uma constituição que tem um Estado no centro das políticas públicas uma constituição que garante um conjunto de direitos fundamentais para o povo brasileiro uma constituição que tem a responsabilidade e determina quem são os responsáveis por essas políticas públicas que é o Estado brasileiro eles querem na verdade numa reforma numa emenda constitucional de um governo provisório de quatro anos que está chegando ao fim todo mundo sabe que esse governo já está derrotado moralmente do ponto de vista ético do ponto de vista das políticas públicas do ponto de vista popular só falta do ponto de vista eleitoral que daqui a um ano será derrotado eles querem rasgar esta constituição cidadã para fazer na canetada uma nova constituição ultra liberal propondo o Estado mínimo o Estado subsidiário de políticas públicas sabe deputada Beatriz sequeira cumprimentar parabéns pela luta eles querem e tudo para eles é voucher eu já falei isso para o Paulo Guedes o governo Bolsonaro tem que fazer um tratamento psicológico tem que fazer uma terapia eles têm algum problema com esta palavra em todas as áreas eles propõem voucher é na universidade é no FIES é na primeira infância é na escola básica é no ensino médio tudo é voucher na verdade eles não querem a presença nenhuma do Estado eles querem entregar todo o orçamento olha que a metade já foi entregue para o sistema financeiro pela especulação para os rentistas agora querem entregar o restante para a iniciativa privada desmontando o papel importante do Estado brasileiro na formulação na implementação das políticas públicas e também na estratégia de retomada do crescimento econômico e no enfrentamento às nossas desigualdades então quero aqui manifestar radicalmente contra esta emenda constitucional e nós vamos resistir deputado Rogério Corrêa nós temos que mobilizar as ruas fico feliz que no dia 18 nós temos um ato convocado para manifestar junto com o nosso povo com os trabalhadores não essa emenda constitucional mas também vamos fazer ainda grandes lutas na comissão depois no plenário da Câmara Senado na Justiça e vamos continuar esse debate nós vamos continuar esse debate e se for necessário nós vamos reverter esse desmonte nas urnas daqui a um ano Rogério Corrêa isso tem que ser um compromisso e a sociedade tem que cobrar dos próximos candidatos e candidatas qualquer espaço de representação compromisso da não destruição do serviço público então quero aqui afirmar essa nossa posição dizer que sigamos na luta para derrotar esse desgoverno e também estamos juntos para buscar alternativas de um projeto de reconstrução do Brasil de travessia desse momento tão delicado que eu quero manifestar minha solidariedade há quase 600 mil vidas perdidas porque o governo para comprar vacina esperava recebimento de propina que é uma vergonha e essa busca de propina de corrupção na compra das vacinas não era negocianismo era negócio o Brasil perdeu aí a ampla maioria dessas vidas poderia nós perdemos poderia ter sido evitadas então quero aqui dizer que estaremos lá na comissão vamos acompanhar a apresentação do relatório temos tentado negociar para a proteção para a proteção da estabilidade mas tudo indica que o relator está mais convicto deputado Rogério Correia do que o próprio ministro nós participamos de uma audiência pública com o ministro Paulo Guedes e que o Paulo Guedes falou acho que até a bancada do PT poderia votar mas o que o relator incorporou tem nada a ver com o que o debate que o próprio ministro Paulo Guedes trouxe para a Câmara e para aquela audiência na CCJ uma vergonha porque ele propõe avaliar a qualidade do serviço público então vamos regulamentar um processo de avaliação mas não precisa fazer uma emenda para desmontar o serviço público e para acabar com as garantias com a estabilidade em especial do serviço duplo então vamos juntos Rogério conte conosco lá na comissão sobre a sua coordenação estaremos lá firmes na resistência um abraço Bia chegamos juntos aí na luta obrigado deputado Reginaldo Lopes também faz parte da comissão especial da PEC nós vamos continuar chamando os deputados federais que entrarem e quiserem dar suas palavras lembrando né Reginaldo nós convidamos a todos os 53 deputados para que viessem até o seminário dar a sua opinião eu vou passar para a deputada Beatriz Serqueira para que ela possa também dar continuidade porque estamos realizando junto ao seminário da Câmara Federal da Comissão Especial da PEC 32 junto com a audiência pública da Assembleia Legislativa é uma parceria que estamos fazendo e a audiência foi de autoria da deputada Beatriz Serqueira quem eu passo a palavra para presidir obrigada deputado Rogério obrigada e cumprimento deputado Reginaldo Lopes nós vamos dar sequência agora a escuta das nossas entidades lideranças parceiras eu só quero antes deputado Rogério partilhar uma notícia notícias boas são tão são tão tem sido tão raras nessa política da morte que nós estamos enfrentando mas na Assembleia Legislativa nós temos acompanhado muito de perto e feito importantes parcerias com a nossa Universidade Federal de Minas Gerais o presidente Agostinho acabou de anunciar dentro das discussões do projeto de lei de crédito especial dos recursos do crime da Vale em Brumadinho trabalho que foi da Assembleia Legislativa a destinação de 30 milhões de reais para a continuidade da pesquisa e produção de vacina da UFMG Fiocruz contra a Covid-19 acho que essa é uma notícia tão tão espetacular de tanta defesa da vida então eu quero publicamente agradecer mais uma vez a ciência agradecer olha gente são servidores públicos olha só Renato quem é que está pesquisando quem é que está produzindo essa vacina servidores e servidoras públicos da nossa UFMG da nossa Fiocruz do nosso sistema único de saúde percebam como essa PEC 32 está completamente fora da realidade porque é o serviço público que está nos salvando vai vir pelo serviço público a vacina mineira para garantir a vida do povo vida do povo que quem quer a PEC quer destruir eles querem nos matar pela doença eles querem nos matar pelas reformas estruturais que tentam promover no Estado então a nossa tarefa é essa é fortalecer é fortalecer a saúde a educação o sistema de fiscalização é fortalecer a ciência essa é a nossa tarefa então eu fiquei muito emocionada com esse processo que a Assembleia Legislativa tem sido uma importante parceira e nós podemos dizer que quando essa vacina produzida em solo mineiro chegar nós teremos feito uma contribuição decisiva enquanto Assembleia Legislativa de Minas Gerais então eu queria compartilhar ao fazer esse compartilhamento com todos e com todos que nos acompanham porque é pela vida prática que o povo entende para que serve a importância do serviço público é pelo serviço público que eu fui vacinada na primeira dose e que daqui a pouco chegará a segunda dose da vacina e é pelo serviço público que está tendo a produção a pesquisa e a vacina para garantir a nossa vida e a nossa existência enquanto outros fazem a política da morte e usam compras suspeitas suspeitas vacinas como instrumento da corrupção que é o que nós estamos vendo agora na CPI em andamento no Senado então muito bem quero parabenizar mais uma vez o presidente Augustinho por essa importante liderança nesse processo e através da reitora da UFMG parabenizar a UFMG por esse importante processo agora nós vamos ouvir vocês não veem mas a nossa sala virtual está cheia muita representatividade quero dar um oi para todo mundo que está aqui virtualmente conosco nós vamos agora ouvir as considerações de todos aqueles que estão na luta que estão na linha de frente que sabem da importância do serviço público e que portanto defendem o serviço público e sabem o que representa essa PEC 32 quero convidar virtualmente está conosco e fará sua participação já me disseram aqui que essa participação já está pactuada de três minutos para cada um de nós o que é o que é uma tarefa difícil para todos nós que fazemos a luta mas está aí o combinado deixo com vocês vamos chamar o Hugo René o Hugo que é presidente do sindicato da tributação fiscalização e arrecadação de Minas Gerais do SINFAS Fisco um importante parceiro das lutas sejam nacionais seja aqui na Assembleia Legislativa o Hugo com você a palavra muito bem-vindo obrigado presidenta boa tarde a todos todas e todes agradecer a presidenta Beatriz ao presidente da casa o Agostinho o deputado Agostinho Rogério Odair Reginaldo que estão aí na luta conosco gostaria de deixar registrado primeiro a minha solidariedade a mais de 567 mil famílias que tiveram que perderam seus entes para a pandemia e começar a falar Bia que 90 mais de 90% das vacinas aplicadas nos braços dos brasileiros vem ou da Biomanguinhos ou do Instituto Butantan também que são por incrível que possa parecer servidores públicos e para quem acha por exemplo que a Coronavac também não funciona Uruguai nas últimas 24 horas teve apenas uma morte por Covid usando Coronavac Rogério gostaria de falar com relação a ausência do ministro que os ausentes nunca tem razão e a ausência é típica dos covardes no início da fala do presidente da casa o Agostinho ele falou que os servidores doaram se doaram entregaram muito nessa pandemia doaram entregaram mesmo 798 servidores da saúde até o dia 28 de 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 fevereiro um pouquinho antes da do início da da vacinação eles doaram a própria vida eles morreram no combate à pandemia eu o Fausto me ensinou o Fausto está aí presente algumas coisas que isso que está acontecendo não é mesmo a reforma administrativa é uma reforma de Estado para passar para a iniciativa privada o que hoje o Estado oferece sem custo na verdade eu não vou falar para os servidores o servidor está careca de saber o que está acontecendo quem tem que saber que vai ser prejudicado é o cidadão é aquele cidadão e aí é que não há prazo hábil para nós levarmos essa mensagem ao cidadão o que nós vamos fazer nós já decidimos isso nós vamos fazer nas bases de cada parlamentar na hora que faltar o médico na hora que faltar o enfermeiro na hora que faltar a creche na hora que faltar a vaga da escola onde tiver professor eles têm que saber que o parlamentar da sua cidade lá em Uberaba por exemplo um sindicato vai adotar o parlamentar de Uberaba Franco Cartafina por exemplo e vai informar até ano que vem na eleição o ano que vem como foi o voto dele nessa reforma nessa destruição do estado brasileiro a população o pessoal o pessoal que vota no Franco Cartafina terá que saber e vai saber porque um sindicato vai adotá-lo como o seu o seu representante como o deputado daquele sindicato para informar até as eleições do ano que vem eles vão ter que sentir no voto se eles precisam do voto que está lá eles vão ter que sentir no voto o que essa irresponsabilidade deles vai causar rapidamente Rogério o sistema de voucher eu aprendi com o Fausto também que isso é um perigo esse voucher porque se nós pegarmos tudo que foi aprovado com a PEC da morte tem o limite tudo que foi aprovado no orçamento e distribuirmos entre os alunos da rede pública nós teremos 300 reais por mês para cada aluno algumas pessoas podem pensar não, muito dinheiro só que esses 300 reais eles vão ter que usar para pagar a escola o transporte a alimentação será que dá? quem tem filho da escola acha que dá? e o voucher que o ministro o ministro que faltou hoje o ministro ausente o voucher da saúde o voucher da saúde se nós pegarmos todo o orçamento de 200 bilhões o ministro da saúde e dividirmos pelos brasileiros vai dar mil reais por ano 86 reais por mês e ele disse que o cara vai poder pegar o voucher e o Albert Einstein para ser atendido com 86 reais por mês esses 86 não são vale só para a consulta vale também vai ter que cobrir os gastos com o remédio da farmácia popular com as cirurgias com tudo ou seja como que o estado faz isso para as pessoas verem o milagre que o serviço público faz porque ele faz isso com 86 reais por pessoa por mês e faz isso e a educação faz isso com 300 reais por mês por aluno então isso é uma destruição do estado brasileiro só que as coisas não vão ficar assim o parlamentar vai ter que ter a consciência de que a população o seu eleitor vai ficar sabendo disso na hora que faltar e na hora que eles perderem ao fim da família um abraço a todas todos e todes muito obrigado mais uma vez deputada Bia e aos deputados que são parceiros na luta muito bem muito obrigada Hugo parabéns pelo trabalho nós vamos ouvir agora a Maria Rosário que é presidente do sindicato dos professores das universidades federais de Belo Horizonte Montes Claros e Ouro Branco a nossa querida Apub parabenizando Apub pelo trabalho esse importante trabalho que vocês têm feito estou encontrando sempre vocês nas manifestações cada um a gente vai ter o seu cronômetro são três minutinhos Rosário seja bem-vinda com você a palavra o áudio dela ela tem que abrir Rosário o seu áudio está fechado quem que tem que abrir é a luz agora liberou obrigada obrigada deputada Beatriz agradeço muito por esse convite saúdo Rogério Correia todos os deputados atualmente presentes nessa sessão agradeço pelo convite agradeço as belas palavras as belas palavras cumprimentando a atuação do Apub nós estamos tentando estar na luta junto com todas as entidades da educação momento é de união e para nós isso é muito importante estamos hoje tentando aqui mais uma vez resistir a esta aprovação desta PEC 32 uma PEC que está sendo posta com uma narrativa falaciosa demagógica igual foi com a reforma trabalhista reforma da previdência e outras reformas como a medida provisória 1045 que acaba de ser aprovada e vale destacar que são todas medidas que apesar propostas para para melhorar as condições do país na verdade tem contribuído a fundar este país lembramos que hoje o Brasil tem 35 milhões de trabalhadores informais e 14 milhões e meio de desempregados e uma das maiores justificativas dos ideólogos neoliberais para a privatização de empresas e de serviços públicos está sendo esta falaciosa afirmação afirmação que o funcionalismo público é uma sorte de cabideiro de emprego vamos lembrar também que o número de servidores públicos de 88 para cá diminuiu ampliamente apesar da população brasileira ter crescido muito é óbvio que ao se precarizar o serviço público se abre caminho para sua precarização serviços públicos como educação saúde segurança e outros deixarão de ser gratuitos para atender aos interesses da iniciativa privada o que aconteceu com o Correio empresa federal algo de desinvestimento por décadas sem concurso público desde 2011 é que agora está sendo privatizado a perda de direitos com a PEC 32 é gigantesca a reforma administrativa estabelece que para os novos contratados está colocado o fim da estabilidade para a grande parte das carreiras públicas facilita as demissões cria mais vagas por tempo determinado a efetivação no cargo só será possível com avaliações de desempenho muito mais rigorosas muito mais complexas enfim se introduz uma série de proibições proibições de férias superiores a 30 dias adicionais por tempo de serviço efeitos retroativos e reajustes perda de licença prêmio perda de redução de jornada sem redução de salário a perda da aposentadoria compulsora como punição enfim são inúmeras as perdas que comporta esta PEC 32 e que afetarão o serviço público como um todo um todo por quê? porque a redução de direitos fará com que primeiro o serviço público será menos atrativo ninguém ninguém enfrentará um concurso público onde por exemplo terá que uma vez passado no concurso público passar por um contrato de experiência que não garante a estabilização no cargo né a PEC 32 prevê cinco novas formas de contratação no setor público fragmentar a categoria dos servidores públicos faz com que eles tenham interesses necessidades exigências diferentes e portanto a categoria que já tem dificuldade em si e somar será ainda mais fragmentada e a luta dos trabalhadores do setor público será ainda mais enfraquecida são criados cargos de liderança que são cargos para acesso aos quais não será necessário concurso público então serão cargos aos serviços do governo e não ao serviço do Estado porque as pessoas não haverão não terão mais possibilidade de atuar de forma autônoma e independente estamos vivendo um momento de grande dificuldade vale lembrar que a eliminação ou enfraquecimento do concurso público como meio de acesso ao setor público com o fim do regime jurídico único a perda da estabilidade a flexibilização das formas de contratação a redução de direitos etc tudo isso faz com que o serviço público seja precarizado precarizando o serviço público sucateando o serviço público se abre espaço para privatização e para o favorecimento da lógica neoliberal imposta por grandes entidades internacionais como por exemplo o Banco Mundial essa PEC vai afetar pessoas nativas vão afetar os que ingressarão e vão afetar também os aposentados não vou ter tempo de aprofundar isso mas todos nós seremos atacados e todos os cidadãos sofrerão com a aprovação dessa PEC então nós temos que juntar forças somar forças participar da greve geral do dia 18 os professores da UFMG deflagraram greve na Assembleia de anteontem e os professores da UFMG também estarão junto na manifestação que acontecerá em Belo Horizonte às 17 horas na Praça Afonso Arinhos não podemos permitir que este governo nos derrote seremos nós que iremos derrotar este governo então estaremos juntos e agradeço novamente a possibilidade de estar aqui com vocês e força na luta para todos nós Obrigada Maria do Rosário passo agora as considerações do Marconi Soares que é diretor jurídico associativo do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais depois o Marconi nós vamos chamar a Vanessa Portugal que é diretora do Sindirede Bom boa tarde boa tarde parlamentares autoridades demais presentes eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e inicio destacando o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais defendendo a ampliação do debate desse tema e nessa campanha temos contato com o apoio da Associação Médica de Minas Gerais e do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais nós defendemos que uma reforma administrativa é possível mas a PEC 32 não uma reforma administrativa é possível e é necessária porque reformas melhorias modernizações são sempre necessárias e com o Estado não é diferente mas a PEC 32 não porque não apresenta nenhum dispositivo para abordar a melhoria da gestão e a promoção de produtividade ao contrário é uma coleção de ataques aos servidores públicos e de precarização dos seus ínculos e de construção de trabalho no nosso entendimento buscar produtividade não pela motivação e pelas boas condições de trabalho mas pela violência pela ameaça de insegurança trabalhista não apenas uma falácia como também um retrocesso civilizatório um pensamento mirando lá no tempo da lei da Chibata um alinhamento com a nossa vergonhosa história escravista nós entendemos que oferecer um serviço público de qualidade passa necessariamente pela valorização profissional pela primazia da técnica mecanismos de controle na alocação de recursos ou as práticas de governança e transparência nos processos de seleção tomadas de decisões e na definição e execução das políticas que não estão abordados na PEC 32 no que a PEC 32 refere a ser da saúde em relação aos nossos representados especificamente da categoria médica cabe destacar que a proposta PEC 32 promove precarização do rúdulo para a pele de estabilidade e fragilização dos dispositivos de ingressos e de exclusão além de prejuízo à carreira com termos remuneratórios de curto e de médio prazo como já foi falado sem compensações e o risco à própria aposentadoria esses prejuízos podem gerar desinteresse de bons profissionais pela carteira pública e promover convenientemente eu destaco aqui como promover convenientemente maior oferta e menor preço desse trabalho especializado no mercado de saúde além disso esse ataque ao servidor significa mais um movimento de precarização do SUS um ataque dessa vez ao nível da jubilar do sistema atingido dos pilares que sustentam a saúde pública nacional que é a qualidade técnica dos servidores e o seu compromisso não que é o gestor de plantão mas com o usuário a fragilização do SUS coincide com um cenário de grande valorização no mercado brasileiro da saúde privada despertando muitos interesses nacionais e internacionais de investidores nacionais e internacionais uma situação deveras conveniente também não é demais lembrar que a perda de estabilidade e a fragilização desses dispositivos de ingressos e desligamentos dos servidores assim como o aumento das possibilidades de indicações políticas para cargos técnicos e de liderança oferecerão muito do indenismo e o uso político dos servidores de saúde isso hoje já é um grande problema especialmente em cidades menores e também aqui a PEC 32 não traz solução mas acrescenta mais problemas essa maior rotatividade de profissionais se pode favorecer manobras eleitoreiras por outro lado prejudica muito o vínculo do médico com os usuários e com a comunidade que é uma questão fundamental para a boa assistência outro ponto preocupante da PEC 32 está nessa possibilidade de estabelecer instrumentos de cooperação com a iniciativa aprovada para a execução dos serviços públicos a experiência brasileira não é boa com as organizações sociais de saúde nos municípios mineiros são comuns denúncias de más condições de trabalho atraso mesmo falta de pagamento aos profissionais esses profissionais ligados às OES costumam trabalhar com vínculos muito precários às vezes mesmo vínculos de inexistência esse cenário de especialização representa a verdadeira bomba relógica para a qualidade para a própria existência dos serviços públicos a realidade do Estado de Minas Gerais no âmbito da saúde recolhe o descumprimento habitual dos contatos de cooperação bem como a tendência à judicialização esses elementos são capazes de manter um ponto fundamental no serviço de saúde que é a continuidade e a interrupção outro aspecto grave é a insegurança jurídica promovida pelas várias subcategorias dos servidores criados pela proposta como já foi citado com essa nebulosidade sobre as formas de imuneração e de avaliação então esses entre vários outros problemas a gente gostaria de destacar em especial em relação à saúde pública que é o SUS eu finalizo agradecendo a oportunidade de fala agradecendo a promoção do debate e com a nossa mensagem clara de que outra reforma administrativa é possível e não a PEC 32 obrigado muito obrigado Marconi pelas suas palavras representando aqui o sindicato dos médicos pediu para justificar aqui que não conseguiu entrar está no interior mas que está solidário com a luta e que vota contra a PEC 32 o nosso deputado federal Wilson da Fetaeng agradecer ao Wilson pela preocupação dele e faço aqui a justificativa que ele já tinha me falado que iria tentar entrar mas que estava no interior também com agendas populares que o Wilson tem ele que representa e muito bem também nossos agricultores familiares trabalhadores rurais então agradecer ao Wilson tinha também solicitado que justificasse por ter hoje uma outra atividade já agendada há mais tempo o nosso querido Patruza Nanias deputado federal que mandou por escrito uma justificativa e que também se posiciona contrário a PEC 32 tem nos ajudados lá no trabalho da comissão especial então fica aqui a justificativa do nosso Wilson da Fetaeng nosso Patruza Nanias ambos fazendo questão de relatar sua posição contrária e eu passo agora a palavra para a Vanessa Portugal Barbosa a Vanessa vai participar também remotamente e é diretora do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública Municipal que é o SIN de Rede então Vanessa por favor cinco minutos e obrigado pela presença bom cinco ou três três minutos Vanessa mas você como professora eu ia até te roubar esses dois minutos aí mas achei que deveria ser correta depois vão dizer que eu com as professoras deixo elas fazer o que querem mas elas merecem não olha só gente eu não vou repetir todos os elementos técnicos da reforma não vou mesmo tá porque eu acho que já foram muito bem falados e eu não tenho como melhorar isso em três minutos eu queria destacar gente dois elementos que eu acho muito importantes para ser o advogado do diabo essa é uma tarefa que eu cumpro bem eu acho que nós temos nesse momento uma grande unidade e uma grande luta que é para derrotar o governo Bolsonaro mas derrotar o governo Bolsonaro é sim pôr para fora Bolsonaro mas é derrotar o conjunto de projetos que tem a sua assinatura não é só pôr para fora Bolsonaro então tem que ter um grande esforço para não passar a reforma administrativa mas para não passar nada o congresso tem que parar de funcionar tem uma anormalidade no país tem que travar a instituição porque olha só é privatização do correio é a reforma trabalhista que acabou de passar a complementação dela então não tem nada de bom que possa ser passado não adianta gente o grande debate não é só o voto impresso é o voto eletrônico são todos os projetos que destroem então acho que isso é muito importante que aconteça e essa é a nossa tarefa central e acho concordo com o Marconi que temos que discutir uma reforma administrativa de verdade que eu acho que não tem uma esfera ou uma correlação de forças favorável nesse momento para discutir isso então é barrar uma reforma inclusive que desmonte todos os aspectos dessa reforma que já foram implementados né gente porque o serviço público inclusive essencial saúde e educação já está em parte privatizado as PPPs estão dentro das escolas estão dentro das instituições de saúde você pega o estado de Minas Gerais quantos por cento dos trabalhadores da educação professores já tem contratos temporários de trabalho e há anos tem que ter uma reforma que mude isso que reorganize o estado sob esses pontos de vista né que na verdade remodele para o contrário para ter mais estado para ter mais estabilidade para ter mais direitos para ter mais acesso e termino gente fazendo aqui uma concretização informação do dia 18 em Belo Horizonte eu sei que aqui é uma audiência do estado mas não tem a informação de todas as cidades tem a informação de Belo Horizonte então em Belo Horizonte a gente e das entidades dos servidores públicos do estado né que fazem parte da frente mineira e que fazem parte do fórum do fórum dos mineiros contra a reforma administrativa várias entidades já aprovaram em assembleia a greve do dia 18 o dia 18 é um ato que vai para além né um dia e terá um ato que vai para além dos servidores públicos é um ato unitário inclusive com o comitê fora Bolsonaro de Minas Gerais e de Belo Horizonte vai ser um ato às 17 horas concentração na praça Afonso Arinos bom percurso não vou dizer aqui todo mundo de máscara com as máscaras corretas com aquelas letrinhas que eu nunca sei repetir mas aquelas que são recomendadas né com álcool gel com toda a segurança isso essa tem uma marca definida né essas que são as corretinhas né com toda a segurança mas tem que ir para a rua e nós temos que fazer um movimento grande para isso né nós temos poucos dias para dar fôlego né está tendo um carro de som o fórum dos servidores está passando um carro de som nos bais durante o final de semana estamos com uma ação de panfletagem estamos com uma ação de fachaços né nos sinais nos viadutos para convocar o dia 18 e para denunciar a reforma administrativa para a população mas é preciso um esforço conjunto para que a gente tenha uma grande um grande ato e uma grande marca no dia 18 claro que a luta não para aí mas é um dia muito importante obrigada e agradeço mais uma vez o convite um abraço a todos obrigada Vanessa nós que agradecemos e parabenizar o trabalho do SIN de Rede e toda a luta feita quero chamar agora o SINJUS que é o Sindicato de Servidores de Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais está conosco Wagner participação remota diretor de assuntos jurídicos Wagner um prazer recebê-lo com você a palavra e depois do Wagner nós já vamos chamar a Maria do Rosário Alves Wagner com você a palavra boa tarde a todos os companheiros e companheiras obrigado a deputada Beatriz obrigado a deputado Rogério Correio pelo importante trabalho e essa resistência não só na PEC 32 nessa contra-reforma administrativa como também na contra-privatização dos Correios e tanto outros projetos que tem desmontado o serviço público brasileiro então a resistência não é fácil e ainda bem que nós podemos contar com vocês e outros parlamentares que tem feito essa defesa mas nós aqui na linha de frente do serviço público a gente tem que dar alguns exemplos para a sociedade entender a gravidade desse processo todo de desmonte no judiciário a gente está aqui com o Eduardo Couto também nosso companheiro de Fena Júri e de Sergios Mig a gente faz por exemplo todo o procedimento de adoção processo de adoção das crianças então imagina isso tudo entregue a pessoas estranhas ao serviço público não concursados adoção internacional por exemplo oficiais de justiça cumprem mandados importantes tem que prender e cumprir mandado de prisão do Roberto Jefferson por exemplo que espalha fake news por esse prazo então são atividades como todos os demais segmentos do funcionalismo muito importantes que precisam ser exercido com toda independência e parcialidade em prol de toda a sociedade brasileira e aproveitar que tem vereadores também do interior que hoje acompanhando esta audiência e lembrar já estudo da DIES estudo da própria consultoria do Senado de que 38% dos municípios em 38% dos municípios brasileiros a remuneração dos servidores públicos desses municípios representam cerca de 50% dos recursos desses municípios então precarizar o serviço público e toda a mão de obra desses trabalhadores vai prejudicar olha pra vocês terem uma ideia economia em 38% dos municípios brasileiros e é o nosso papel tentar levar esse debate para os municípios hoje a gente tem aqui conosco o Sindibel da capital BH esposa aí os prejuízos na capital mas temos aí os demais municípios mineiros que certamente vão sofrer demais com todo esse arrocho que vai acontecer no funcionalismo refletindo diretamente em investimentos para a comunidade desses municípios é muito grave tudo isso que está acontecendo a gente está na luta na resistência participamos hoje às 13 horas do ato público com os demais companheiros aqui presentes nessa audiência e vamos continuar e essa fala é reforçar também dia 18 dia de greve geral dia de ato dia de fora Bolsonaro e é o único jeito de vencer toda essa tragédia que tem acontecido em nosso país vamos juntos todo mundo na luta e mais uma vez cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira e a deputada Rogério Correia e todos aqueles que defendem o serviço público de qualidade gratuito universal para o povo brasileiro muito obrigada Wagner parabenizando-se injusto pelo trabalho convidamos agora Maria do Rosário Alves que está conosco remotamente ela é diretora da articulação nacional ela é diretora de articulação nacional do sindicato nacional dos técnicos de nível superior das instituições federais de ensino superior ATENS sindicato nacional Maria do Rosário bem-vinda com a senhora a palavra Obrigada deputada Bia Serqueira Obrigada deputado Rogério Correia Boa tarde a todas e todos esse seminário é de extrema importância nós temos que criar mais espaços de debate e tentar novamente debates com o governo em relação a essa PEC Bom, a deputada Bia lembrou aí hoje da pesquisa da vacina na UFMG e eu como servidora da UFMG eu não posso deixar de lembrar dos my gods um minuto eu não posso deixar de lembrar dos efeitos nocivos da PEC dentro das universidades as universidades elas vão perder extremamente mão de obra com esta com esta PEC nós vamos ter uma diminuição de concursos públicos de tantos professores quanto os técnicos eles poderão ser substituídos por cooperativas empresas terceirizadas e nós não podemos permitir que isso aconteça esses novos regimes também de admissão ao serviço público eles vão redundar um enorme desastre para os regimes próprios de previdência existentes na medida em que os concursos sem concurso nós não vamos ter servidores efetivos e isso vai impactar profundamente no regime próprio e poderemos ter dificuldades inclusive de pagamentos de aposentadorias infelizmente parece pelo que a gente ouve o relator dizer na última encontro que houve ele não tem muita sensibilidade para decidir a questão da estabilidade eu lembro que o deputado Rogério insistiu todos os presentes insistiram na questão da estabilidade e ele não consegue perceber a importância da estabilidade para o serviço público e eu gostaria muito de me solidarizar com as palavras tanto da Denise quanto da Maria Rosária quanto da Vanessa que são da área da educação também nós precisamos fortalecer esse movimento nós temos que tirar o governo Bolsonaro porque isso tudo que está acontecendo a reforma administrativa junto com todas as outras reformas é um projeto de destruição do Estado brasileiro é um projeto de destruição das proteções sociais e nós temos que ir para as ruas sim dia 18 temos que estar nas ruas nós fizemos já assembleias estamos apoiando a greve e vamos todos para as ruas com todos os cuidados nós não podemos mais ficar alheios a esse desmonte do Estado brasileiro e eu gostaria de lembrar aos senhores deputados que vão votar essa proposta de emenda que se aprovarem estarão colocando a assinatura deles no desmonte do Estado brasileiro e poderão ser cobrados sim por isto num futuro muito próximo e obrigada a todas e todas que contribuem nessa luta conjunta contra a reforma administrativa obrigada deputada e deputado Rogério muito obrigada Maria do Rosário nós que agradecemos a luta e o trabalho todo esse trabalho em defesa dos serviços públicos eu quero passar agora para as considerações do presidente da CUT Minas Jairo Nogueira Filipe para que ele traga a sua contribuição ao debate Jairo bem-vindo acho que você fala direto de Sete Lagoas é isso mesmo? Oi Bia bom dia não consegui voltar para BH estou ficando a semana inteira em Sete Lagoas está me ouvindo? sim estou te ouvindo eu comentava que você conseguiu sair do isolamento que tentam te impor que bom então estamos para ouvi-lo seja bem-vindo em Sete Lagoas Bia Rogério estou me sentindo Lula em Curitiba estou lá preso a semana inteira por uma pressão da empresa cortou a minha liberação enquanto dirigente sindical mas nós estou aí na luta para rever isso aí mas mesmo assim a gente continua aqui na luta com todos os movimentos e a respeito da PEC 82 esse absurdo colocado aí pelo governo Bolsonaro isso tudo é um reflexo do que nós estamos vivendo né Bia e Rogério e todos os companheiros companheiras que estão aí desde o golpe que nós tivemos em 2016 né então a gente já alertava lá que o golpe não era contra a presidenta Dilma o golpe era contra o povo brasileiro e de lá para cá tivemos várias questões se a gente for enumerar aqui o tanto de coisa ruim já teve né teve a PEC lá do fim do mundo que congelou o investimento de saúde e educação por 20 anos tem a questão da reforma trabalhista que não gerou nenhum emprego no Brasil só substituiu a mão de obra por mão de obra sem direitos a PEC da previdência que não melhorou em nada a situação das pessoas piorou vai criar aí um limbo né das pessoas não conseguirem se aposentar nos 65 anos e talvez não consiga emprego nesse período entre 55 e 65 anos então vai ser um grande problema para todos as privatizações correndo né agora o Correios Tetobras sendo vendida por partes a própria CEMIC sendo vendida por partes Copasa né bancos públicos então assim a destruição total do Brasil que nós conhecemos antes de 2016 é isso que está acontecendo né o Bolsonaro é a continuidade do Michel Temer do golpista que tem feito de tudo para que isso aconteça e a PEC 32 é bom alertar o debate que foi rico vi parte do debate Beatriz na questão dos servidores e servidoras né do que vai criar essa PEC se ela passar ela praticamente vai acabar com o serviço público no Brasil com servidores públicos e acaba com o serviço público que eu acho que é grave também além da gravidade tudo está sendo feito com os servidores a questão de uma gravidade muito grande que será acabar com os serviços públicos não sei se todos aqui se lembram um pouco antes da pandemia ter aparecido no Brasil tinha uma discussão do governo Bolsonaro do Guedes todos eles discutindo a questão da privatização do SUS vocês imaginam se eles tivessem conseguido levar esse assunto para frente tivesse privatizado o SUS e nós tivéssemos entrada numa pandemia tivemos um grande azar de ter a pandemia no governo Bolsonaro foi duplamente ruim para o povo brasileiro nós teríamos um número de mortes muito maior que nós temos hoje se não fosse os companheiros e companheiras do SUS tentando fazer um trabalho mesmo com o governo federal e também o governo estadual Zema atrapalhando esse trabalho deveria ser feito a própria questão da ciência e tecnologia que eles nunca investiram da possibilidade de ter uma vacina brasileira então os serviços públicos estão aí e as pessoas estão sentindo na pele o que seria ficar sem eles então da importância do SUS do posto de saúde próximo da sua casa do hospital público onde que eu posso ir da escola pública que deve voltar com segurança tanto sanitária quanto a segurança dos alunos e dos professores e professoras está aí o senhor de parabéns com a sua greve sanitária para impedir que as aulas voltem agora porque não tem condições das aulas voltarem agora a pandemia não acabou a gente não vacinou nem 25% da população ainda fica se fazendo muito a laje da primeira dose mas o que conta são as duas doses ou a dose única da vacina da Janssen e quando você olha o quadro da dose da segunda dose nós estamos com menos de 22% da população vacinada então é um número muito pequeno para se achar que voltou para a normalidade então não tem condição das aulas voltarem agora então tem toda essa questão aí dos serviços públicos que nós somos trabalhadores nós que moramos em periferias nós é que dependemos disso não é a pessoa que mora na zona sul quem está com muito dinheiro não é talvez os políticos aí do clandos Bolsonaro que estão com muito dinheiro eles não se preocupam com isso quem se preocupa com isso somos nós quem se preocupa de ter um correio público atendendo a toda a população brasileira em todos os municípios do Brasil somos nós trabalhadores trabalhadoras somos nós aí que estamos aí nas periferias que nos preocupamos com isso então a importância do debate da PEC 32 para que as pessoas entendam que não é uma questão só dos servidores e das servidoras é uma questão que estão tentando acabar com os serviços públicos no Brasil estão tentando mudar a realidade brasileira com essa PEC e nós temos um grande ato aí no dia 18 no dia 18 aqui em BH vai ser às 17 horas na Praça Afonso Arinos em todo o estado está sendo organizado em todo o Brasil um grande ato contra a PEC 32 em defesa dos servidores e servidoras em defesa dos serviços públicos e fora Bolsonaro e fora Zema nesse processo para a gente poder tentar dar esperança de novo para o nosso povo então a CUT Minas e a CUT Nacional vem trabalhando muito nesse sentido juntamente com outras centrais com outros movimentos sociais movimentos estudantis que estão na crescente desses atos agora a proposta é a gente ir para as periferias conversar com as pessoas para as favelas para dialogar com as pessoas de quanto que a nossa vida piorou após o golpe de 2016 quanto que piorou a gasolina acabou de ter outro aumento já está acima dos 6 reais Rogério estamos aí com os alimentos caríssimos as pessoas vão no supermercado antes havia filas imensas no açougue nos supermercados nos açougues não tem ninguém as moças ninguém tem dinheiro para comprar os alimentos preços que estão as pessoas estão trocando alimentos estão comprando alimentos que a gente já não via há muito tempo que é o arroz quebradinho o tal do feijão que vira uma sopa que ninguém consegue comer infelizmente voltando para o mapa da fome infelizmente o nosso povo está passando muita necessidade então é a nossa luta contra a PEC 32 que ela não passe que a gente consiga derrotar o governo Bolsonaro nessa questão e que a gente consiga tirar esse governo do poder porque o povo não vai aguentar esperar até 2022 a destruição que eles estão provocando está sendo muito grande a destruição da economia a destruição das famílias que não conseguem mais ter onde morar nem ter o que comer então é muito importante a nossa luta muito importante essa audiência parabéns aí aos deputados deixo aqui os parabéns a Beata Serqueira e o Rogério Correia por essa audiência no dia de hoje para a gente se preparar para o dia 18 fazer um grande ato de rua e fazer um grande diálogo com a população para mudar a realidade do povo brasileiro é isso aí Rogério é isso aí B um grande abraço a vocês Jairo muito obrigada parabenizando pelo trabalho da CUT Minas e desejando que brevemente você saia desse isolamento nós vamos ouvir agora a Rosane Cordeiro a Rosane é coordenadora do Sindicato dos Empregados e Empresas de Processamento de Dados Serviços de Informática e Similares é o SimDados que trará aqui também a sua contribuição depois da Rosane nós vamos ouvir o Eduardo Couto que é vice-presidente do Sergios Mique Rosane seja bem-vinda com você a palavra está ouvindo? estamos te ouvindo só não estamos te vendo deixa eu tentar me mostrar aqui agora estamos te vendo e te ouvindo bem-vinda com a palavra a você muito obrigada pelo trabalho e pela luta boa tarde Beatriz boa tarde Rogério Correia cumprimentando vocês eu cumprimento a todos e todas que estão participando desta tão importante atividade minha fala aqui ela é curta acho que não preciso nem dos três minutos eu queria dizer o seguinte assim como as reformas trabalhistas e da previdência a PEC 32 prejudicará o conjunto da classe trabalhadora ao destruir a proteção estatal a que a população tem direito a falsa ideia de enxugar o Estado significa na prática a tomada de controle de órgãos ou setores da administração pública por representantes de grupos de interesses corporativos é o Estado mínimo para o povo que paga seus impostos e máximo para os grandes capitalistas bom é muito importante esta atividade é muito importante que cada sindicato cada organização que está presente aqui nesta atividade se desdobre para esclarecer a população o que está acontecendo e o que significará a aprovação desta reforma administrativa a aprovação dessa famigerada PEC 32 nosso sindicato está à frente dessa luta junto com todos nós temos de no dia 18 ir para as ruas e fortalecer esta luta mostrando nas ruas o descontentamento dos trabalhadores né e é isso né agradecer pelo convite de estar aqui presente participando desta atividade e dizer e dizer que é fora Bolsonaro e todo seu governo e tem de ser gente a unidade a frente única de lutadores e lutadoras contra esta política de ataque dos capitalistas do governo capitalista deste governo de esquerda contra a classe trabalhadora brasileira e contra o nosso povo principalmente o povo pobre boa tarde a todos Rosane muito obrigada parabéns pela luta pelo trabalho dos sindados vamos ouvir agora o Sergius Mig através do seu vice-presidente o Eduardo que também é coordenador de assuntos parlamentares da FENAJUD Eduardo bem-vindo parabéns pelo trabalho com você para as suas considerações seu áudio está fechado boa tarde deputada Beatriz Sequeira boa tarde Rogério Correia deputado Reginaldo Lopes quero cumprimentar os parlamentares que defendem os interesses dos servidores públicos do serviço público da população na Câmara dos Deputados que organizaram esse seminário e também Beatriz Sequeira o seu requerimento aprovado para a realização dessa audiência pública pois bem estamos diante de uma pandemia em que já ceifou mais de 567 mil vidas e durante todo esse período de pandemia quem esteve defendendo os interesses da população servindo a população e combatendo a própria pandemia são em grande parte os servidores públicos que exatamente nesse momento de pandemia são atacados pelo governo chamados de parasitas e atacados em seus direitos durante todo o tempo apesar da pandemia Beatriz nós estivemos presencialmente na semana passada na Câmara dos Deputados nos reunimos com o presidente da Câmara Arthur Lira essa semana nós estivemos presentes novamente no Congresso reunidos com o deputado Arthur Maia o relator na comissão especial e o Arthur Maia disse já ter compromisso com o presidente da casa de apresentar o parecer até o fim do mês de votar no plenário já em setembro então estão passando tratos sobre os direitos dos trabalhadores e sobre os direitos da população e é preciso Beatriz derrubar alguns mitos é preciso combater alguns mitos o governo ele defende a proposta dizendo que ela vai modernizar os serviços públicos vai reduzir despesas e vai combater privilégios mas quando você estuda a proposta a PEC 32 você vê em nenhuma linha da proposta trata de modernização ou de melhoria dos serviços públicos por isso que ela nem pode ser chamada de reforma administrativa ela não está melhorando os serviços públicos com relação a redução de despesas também não há redução de despesas o governo até hoje não conseguiu apresentar os dados que invasam essa alegação de redução de despesas um estudo do consultor do Senado disse que é o contrário que ela vai aumentar os gastos em razão da flexibilização do concurso público e da contratação de pessoas sem concurso público abrindo portas em padrinhamento político e combater privilégios nós também sabemos que não vai combater porque os verdadeiros privilegiados não são atingidos não são alcançados pela PEC 32 então a quem interessa a quem interessa essa proposta da APIS interessa ao mercado que quer abocanhar o orçamento público na última reunião com o deputado Arthur Maia ele falou que na convicção dele a estabilidade da APIS somente para os cargos exclusivos de Estado ou seja aqueles cargos que não tem correlação na iniciativa privada pois bem nós colocamos ali o grande risco de troca do funcionalismo a cada quatro anos o que já existe em muitos municípios principalmente vai tornar regra o prefeito chega manda embora demite aquele funcionário os funcionários os servidores públicos que não tem estabilidade e contrata ali os seus cargos eleitorais aí isso vai representar um prejuízo para a própria prestação do serviço público a continuidade do serviço público que é prestada para a população na escola na creche no posto de saúde nós representamos aqui os servidores da justiça imagina Beatriz os novos servidores entrando sem estabilidade chega um presidente do tribunal por exemplo resolve demitir todos esses servidores que já estão treinados que já estão capacitados e contratar novos servidores haverá prejuízo para a prestação judicial atraso nos processos processos importantes de medida protetiva de adoção processos criminais então é uma medida como eu disse que vai afetar o próprio atendimento ao cidadão o artigo 37a por exemplo prevê a voucherização do serviço público a privatização para as pessoas terem que pagar num país em que as pessoas não tem condições de pagar não tem dinheiro as pessoas mal tem dinheiro para se alimentar diante de um cenário de inflação altíssima e também trazer aqui a informação que nós fizemos já algumas campanhas Beatriz de Outdoor expondo os votos dos parlamentares na comissão de condições de justiça vamos voltar a fazer esse trabalho de exposição dos parlamentares que votarem pela PEC 32 que é a destruição dos serviços públicos teve uma deputada federal que ajuizou uma ação para retirada de um Outdoor que ela não ficou satisfeita porque nós simplesmente expomos o voto dessa deputada ela entrou na justiça para que o Outdoor fosse retirado e a justiça indeferiu esse pedido então com a vitória da liberdade de expressão e nós vamos continuar fazendo esse trabalho estivemos nas ruas no dia 3 de julho voltamos às ruas no dia 24 de julho estivemos em Brasília no dia 3 de agosto na defesa dos serviços públicos da vacinação dos direitos da população e contra a PEC 32 e agora no dia 18 de agosto nós vamos voltar para as ruas para dizer um basta basta a retirada de direitos basta o desmonte dos serviços públicos basta a retirada dos direitos da população e a ameaça de um serviço gratuito à população universal para todos aqueles que precisam principalmente Beatriz os mais carentes que são aqueles que serão os mais atingidos por essa PEC porque se ela passar os serviços serão privatizados e aí o povo mais carente vai ser privado então obrigado parabéns pela luta pela luta dos deputados estaduais dos deputados federais em defesa dos interesses da população não a PEC 32 obrigado muito obrigada e parabéns pelo trabalho eu quero chamar agora para fazer suas considerações a presidenta do sindicato de servidores públicos do meio ambiente Sindicema a Regina Márcia que está conosco remotamente Regina seja bem-vinda com a palavra boa tarde agradeço a oportunidade agradeço a todos os deputados presentes em especial deputado Rogério Corrêa deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa e pela luta representando aqui os servidores do meio ambiente de Minas Gerais e reitero a nossa posição do sindicema contra essa PEC 32 que vem violentando a constituição brasileira nós entendemos que essa PEC retira o direito adquirido dos cidadãos tanto na educação saúde e outros serviços que a população já conquistou o direito reitero aqui a nossa indignação com destaque no meio ambiente de toda postura contra a legislação ambiental o desmonte ambiental a militarização das instituições ambientais como IBAMA como CMBIO estamos indignados com a possibilidade de colocar nas mãos de políticos de cargos políticos de indicações políticas e de pessoas despreparadas que vão fazer avaliação de um relatório de impacto ambiental que vão fazer um monitoramento ambiental e que vão dar o parecer sobre lançamentos de influentes e outros impactos de empreendimentos é muito importante essa noção para a nossa população de que poderemos ter impactos ambientais irreversíveis de que o meio ambiente está sendo atacado e que muito e muitas dessas ações são irreversíveis né eu acho que a união de todos aqui espaços como esses audiências públicas que o Sindicema tem participado em vários níveis em vários municípios hoje ainda tem mais uma audiência pública em UBAR que foi organizada pelo deputado Betão e assim o Sindicema ele tem participado de tudo ele tem feito carreatas ele tem participado da colocação de outdoors ele tem mobilizado a sua categoria tem feito todas as ações para impedir a aprovação dessa PEC é uma PEC criminosa é uma PEC que a população não está tendo o alcance das perdas que vai ter né futuras o governo nunca coloca em nenhuma das suas falas o que vai fazer para substituir todo o serviço público já é prestado à população então o Sindicema conta com todos todos os companheiros sindicalistas todos os deputados estaduais e federais nessa luta pede o apoio e está aqui alinhado com vocês para o que precisar muito obrigada muito obrigada Regina parabéns pela luta pelo trabalho nós vamos convidar agora o Eduardo de Castro que é coordenador do Sindicato dos Servidores do Ministério Público o Sindicemp para que ele traga também as suas contribuições Eduardo com você a palavra Eduardo Amorim com você a palavra Boa tarde deputada Beatriz Sequeira na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes boa tarde companheiros da luta sindical essa PEC 32 ela vem na esteira de uma série de ataques aos trabalhadores começou lá com a reforma trabalhista com a PEC do Teto dos Garços depois passou para a reforma da Previdência e agora nós estamos na reforma administrativa e vejam bem em todos todos esses esses sacos de maldades aí do governo que começou no governo Temer após o golpe contra Dilma tem um um fato que nos chama atenção sempre o governo dizia não agora com essa reforma o país vai decolar o país vai crescer agora vai não vai com Guedes então isso potencializou porque o Guedes ele tira os números e a gente não sabe de onde então ele fala que vai economizar um trilhão com isso 200 bilhões com aquilo e não apresenta também os números então é uma situação nós vivemos aí duas pandemias a pandemia da Covid que eu sei que foi quase 600 mil pessoas nós estamos agora com duas variantes a Delta e a Gama Plus a Gama Plus é uma variante da P1 de Manaus que tem elementos da Delta ou seja nós estamos no pior do cenário e a outra pandemia é esse governo com todas essas ações né farsas então essa PEC ela foi feita num momento inoportuno em que os movimentos sindicais não podem se manifestar que é próprio da atividade sindical nós temos dificuldades de mobilizar as bases no momento de pandemia e pasmem o deputado Rogério Correia estava semana passada conosco e com várias centrais a CUT estava também CDB enfim a força sindical foi a primeira vez eu estava presente que o relator o deputado presidente o deputado Arthur Lira presidente da Câmara recebeu um grupo né de centrais de federações sindicais até então não tinha havido algo nesse sentido a Fiesp com certeza recebeu como foi falado lá mas as entidades sindicais não então o que nós fomos a pedir ao Arthur Lira o deputado Arthur Lira foi que ouçam os trabalhadores ouçam os servidores ele ficou ele disse que não vocês os atuais não vão perder nada aquele discurso que vocês todos sabem e nós sabemos que não só corremos risco de perder direitos como quem mais vai ser atingido junto conosco nessa deforma administrativa é a sociedade com a precarização dos serviços públicos com as rachadinhas com as terceirizações com tudo de ruim nós vamos voltar aí a uma era das trevas né gente em que você não tem autonomia nós vimos vários casos aí que se o servidor não tivesse estabilidade ele que iria então assim é o Arthur Lira cravou que quer aprovar a toque de caixa até agosto essa reforma administrativa PEC 32 né e franqueou as entidades o acesso a fim nós temos quantos dias mais 17 dias olha esse tempo todo que poderia ter sido feito uma discussão com ampla envolvendo as entidades associativas sindicais sociedade civil não foi feito então a impressão que nos dá deputado é que o trator tá ligado né pra passar sobre os servidores e obviamente atingir toda a população muito obrigado a todos muito bem muito obrigado Eduardo parabéns pelo trabalho vamos chamar agora o Citraeng Citraeng que tá aqui conosco o Davi que é coordenador executivo do Citraeng o Davi eu quero aproveitar e parabenizá-lo soube que vocês estão em uma campanha de comunicação no estado de Minas Gerais então parabéns pelo trabalho e por esse esforço de conversar com a população sobre a PEC 32 parabéns pelo trabalho do Citraeng é uma honra tê-lo conosco com você a palavra muito obrigado deputado Beatriz Arqueira deputado Rogério Correia muito obrigado pelo deputado Gil um cumprimento grande a todos os companheiros de luta companheiras e companheiros de luta representantes dos vários sindicatos que a gente se encontra nas nossas lutas quero fazer um cumprimento especial aos companheiros do Correio que estão vivendo uma situação muito difícil de ataque e cumprimentar a todos os que nos assistem os colegas da categoria do Judiciário Federal que estão nos assistindo nós somos o Citraeng o Citraeng representa os servidores da Justiça Federal da Justiça da Justiça Eleitoral da Justiça do Trabalho e os servidores civis da Justiça Militar então nós somos aqueles servidores que primeiro nós não somos os juízes porque muitas vezes se confunde quando se fala do Judiciário se confunde o servidor com o juiz é como se fosse confundir por exemplo o executivo de uma empresa com aquele trabalhador que bate ponto o secretário o secretário municipal estadual com o servidor são duas coisas totalmente diferentes nós somos os trabalhadores do serviço público aqueles que garantem a tramitação de todos os processos judiciais para garantir o auxílio auxílio emergencial quando não foi dado a medida que foi votada que não era do governo foi do parlamento mas quando havia distorções que não garantiam para o trabalhador o auxílio emergencial processo tramitado na Justiça Federal aqueles que garantem a tramitação dos processos trabalhistas e os que estão atrás de toda a estrutura que tem que muitas vezes a gente não conhece por trás das eleições registros processos controle de propaganda controle de contas e que agora são colegas que estão sendo inclusive bastante atingidos por campanhas contra a Saron por parte inclusive do representante do executivo e até nas redes sociais tem feito ameaças aos colegas da eleitoral eu queria falar o seguinte eu acho que a gente tem que colocar ênfase na comunicação que a gente faz com a população sobre as mentiras que estão por trás porque disse que é para combater privilégios e aí eu vejo representante de banqueiro o senhor Paulo Guedes chamando trabalhador de banqueiro aí eu vejo dizer que o Brasil tem pouco serviço tem muito servidor público quando a gente sabe que no Brasil por exemplo apenas 12% da força do trabalho é de servidores públicos enquanto a média não é no CDE é de 21% olha só banqueiro chamando trabalhador de privilegiado nós temos muito orgulho de sermos servidores públicos de sermos trabalhadores no judiciário a imagem típica nossa era daquelas mesas cheias de processos aquelas pilhas de serviço que nunca acabavam porque muitas vezes mais do que a nossa jornada a gente é pautado pela demanda de serviço e isso agora vem agravado com o processo eletrônico pois tem processo entrando de madrugada e a gente acorda de manhã preocupado com a pilha de processo que está ali no nosso aplicativo que tem que dar conta e muitas vezes os colegas tem que trabalhar sábado e domingo para poder dar conta dos processos que tem acumulado atrasados porque nós trabalhamos muitas vezes a partir da demanda porque tem um prazo e extrapolando inclusive a jornada o que não poderia acontecer então nós somos servidores qualificados sacrificados e temos muito orgulho disso e isso para começar obrigado Davi Davi tempo viu os impactos que essa emenda vai trazer para a população porque privatizar o serviço público convenhamos pobre não dá lucro a população brasileira que é uma população carente de recursos que são aqueles que produzem a riqueza do Brasil mas que não tem renda esses não dão lucro então na verdade o mercado passar tudo isso para o mercado é acabar com direitos básicos acabar com direito à saúde à educação acabar com direitos básicos Davi seu tempo seu tempo terminou Davi faz um favor e concluindo vou concluir vou concluir dizendo o seguinte o segredo para a gente poder derrotar essa reforma é mostrar para a população qual é o impacto que ela vai trazer para a sua vida e por aí atingir os interesses eleitorais dos parlamentares que estão ligados a essa reforma e nesse sentido é fundamental a gente construir essa greve unitária eu na minha vida de sindicalista nunca vi uma unidade desse tamanho dos trevidores municipais e estaduais e federais um encontro com mais de 5 mil delegados participantes nós vamos construir uma grande greve no dia 18 obrigado desculpe 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 muito obrigado Davi eu passo agora então a palavra para Marília Martins que é da Steng que está aqui conosco vai falar diretamente aqui do plenário José de Lencar da Assembleia Legislativa Marília três minutos eu estou sendo mais rigoroso no tempo porque nós tínhamos um prazo temos um prazo até 17 horas acho que vamos conseguir cumpri-lo que é o prazo regimental do seminário e da audiência pública Marília por favor três minutos eu venho aqui em nome do Carlos representar a Steng e Sindiproz nós também estamos indignados com essa votação da PEC não queremos que ela seja aprovada porque vamos perder a estabilidade perdendo a estabilidade nossos servidores públicos principalmente da área de saúde estamos sempre aí na luta brigando por condições melhores de trabalho e por uma assistência adequada de boa qualidade aos nossos pacientes e aos nossos usuários do SUS perdendo essa estabilidade não teremos condições mais de brigar e de lutar por um SUS melhor para todos então vamos unir forças vamos todos para a rua mesmo vamos impedir que essa PEC seja aprovada vamos fazer diferença porque nós precisamos manter os nossos serviços públicos de qualidade e nossa estabilidade deixo aqui esse agradecimento aos deputados e a todos aqui presentes que nós Asteng e Sindiproz estamos juntos nessa luta contra a PEC 32 muito bem muito obrigado Marília pelas suas palavras representando aqui Asteng e mais uma vez o setor da saúde pública viva o SUS e abaixo a PEC 32 pessoal quero também dizer para vocês acabou de me ligar pedindo que justificasse também não conseguiu entrar está com tarefas pelo interior do estado nosso querido deputado federal Padre João pediu para dizer a vocês que o voto dele será contrário a PEC 32 então obrigado Padre João já está computado aqui o seu voto contrário registrado aqui no seminário deputado Rogério Corrêa também justificar a ausência do deputado federal Patruza Ananias que também por motivo de já ter um compromisso que era difícil de conciliar não pôde estar conosco mas também nos mandou o seu posicionamento contrário e de luta contra a aprovação da PEC 32 muito bem Patruza Ananias agora eu chamo para fazer uso da palavra o Roberto Camargos Canitz que é presidente da associação dos docentes da UENG Universidade Estadual de Minas Gerais pois não Roberto três minutos por favor saudar a todos e todas o deputado o deputado Rogério Corrêa agradecer especialmente a deputada Beatriz Serqueira pelo convite pela parceria de tantas lutas Oi pois não pode pode seguir então muita gente já falou então eu já queria já abreviar o que eu tinha para falar e ter um pouco mais tempo para falar das universidades que eu acho que é o lugar que eu falo com mais propriedade dizer que primeiro a gente está vendo um ataque uma agenda de ataques a serviço público a fala do ministro Paulo Guedes quando ele disse que nós servidores públicos servidores e servidoras públicos somos parasitas isso já informa o que esse governo pensa então está fazendo parte a privatização dos Correios a mini reforma da Balista agora o desmonte da Funais os órgãos de controle ambiental entre outros ataques é um governo mentiroso além de tudo valeu de ser um governo genocida um governo mentiroso porque há uma farsa outros já disseram isso a farsa a quantidade de servidores e servidores públicos no Brasil nós estamos abaixo da média da OCDE eu acho que é importante dizer também por quem perde é com o desmonte do serviço público perdem são as pessoas mais pobres isso é muito grave no país é muito grave porque essa PEC 32 ela vem ferindo de morte ela vem na espinha dorsal da Constituição de 88 e que uma ação dessa ela se configura num golpe num golpe de Estado porque o governo eleito e empossado ele não pode ferir a Constituição do seu país ele tem que cumprir a Constituição então o que está acontecendo é mais um golpe quer dizer é a continuidade outros já falaram isso aqui é a continuidade dos golpes que começaram desde o impeachment da presidenta Dilma e é importante dizer também porque é outra farsa dizer que nós temos altos salários já foi falado aqui 50% dos municípios 50% do funcionalismo público está nos municípios principalmente nas áreas da saúde e educação é mais de 50% e a média salarial dessas pessoas é de 3 salários mínimos 3 salários mínimos para a gente ter uma ideia hoje o salário mínimo do Diese que é 5.351 ou seja 3 salários mínimos nem chegam nisso então é uma falácia dizer que nossos salários são altos e etc é claro que só interessa essa falta de estabilidade só interessa a quem quer continuar com a mesma cultura de rachadinhas de corrupção é só essas pessoas que interessam então eu queria dizer também que essas falácias todas vem aí junto com outras que já nos venderam e não entregaram a venda das estatais que iriam aliviar o caixa do Estado e da União não aconteceu a reforma contra a reforma da Previdência as reformas trabalhistas enfim isso na universidade pública vai ser muito mais complicado porque a universidade pública além do ensino no caso a UENG ela recebe 70% dos estudantes que são só de vindos de escolas públicas além disso o nosso sistema de pesquisa no Brasil ele é todo concentrado nas universidades então privatizar desmontar também esse 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 sistema significa que nós vamos abrir mão de fazer pesquisa então desde pesquisas de ponta super importantes como essa agora da UFMG que está em desenvolvimento para 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 a nossa vacina realmente a primeira vacina brasileira e outras tantos avanços que a universidade promove com suas pesquisas eles vão deixar de acontecer é só a gente observar quais universidades privadas fizeram algo por exemplo nesse período de pandemia então é muito importante que os professores e as professoras das universidades públicas de Minas Gerais e do Brasil como um todo se engajem nessa luta porque isso significa a PEC 32 significa o desmonte tanto do serviço público quanto das nossas universidades as nossas universidades não serão mais polos de pesquisa isso é terrível para o Brasil então a ideia não é esperar tomara que a gente não tenha que esperar as eleições de 2022 greve geral agora em 18 de agosto pelos serviços públicos todos nas ruas venceremos obrigado deputada de Cerqueira obrigado a todos os presentes companheiros e companheiras dos sindicatos obrigado Eduardo pelas suas palavras parabéns pela luta agora nós temos inscrito é o Guilherme Carvalho Alves diretor do Sindipetro Sindicatos Petroleiros de Minas Gerais pois não Guilherme três minutos boa tarde a todos eu queria é uma honra poder participar desse seminário e dessa audiência pública agradecer em nome da deputada de Cerqueira e do deputado Rogério Corrêa a todas as autoridades que estão participando e dizer que essa reforma administrativa é a cara desse governo na medida em que o objetivo final é ampliar a desigualdade social tão grave e tão impactante sobre a população brasileira nós os petroleiros dizer também quero ser breve dizer que os petroleiros vão se somar essa luta se soma essa luta e farão atos no dia 18 na refinaria Gabriel Passos e na usina de biodiesel de Montes Claros é importante que a população saiba que o resultado se aprovada o resultado dessa PEC vai ser a precarização dos serviços públicos e em último caso a privatização desses serviços públicos que é algo que os petroleiros já estão vivendo na pele com a venda das refinarias e com a venda de tantos campos de petróleo que já aconteceram nesse último período o resultado disso vai ser um serviço público mais caro e mais precarizado para a população como hoje a gente vê um exemplo muito claro com a elevação a privatização sendo fatiada da Petrobras está elevando de maneira muito sacrificante para a população o preço dos derivados o preço do gás de cozinha o preço do diesel o preço da gasolina fazendo com que a gente volte para um cenário que a gente não via há anos quando a gente tem parte importante expressiva da população voltando a cozinhar com lenha no lugar do gás de cozinha então em resumo quero dizer que os petroleiros estão juntos nessa luta engajados para que a gente consiga barrar o avanço dessa PEC obrigado eu que agradeço Guilherme nós já ouvimos o Roberto da UENG que também já fiz o agradecimento e eu aqui acabei pulando mas vamos voltar que é uma participação importante agora do Eduardo Pereira de Oliveira que é presidente do Sindagua Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Subição de Água e Serviço de Esgoto do Estado de Minas Gerais também de empresas públicas que nós já vimos são também atingidos então Eduardo do Sindagua por favor você com a palavra três minutos saudações deputado federal Rogério Correia saudações a nossa deputada estadual Gatrinha Cerqueira vocês me representam eu acho que o que a gente está vivendo aqui hoje é um reflexo do que a gente teve na última eleição o reflexo do nosso voto o reflexo também do golpe que teve em 2016 nós tivemos aí a reforma trabalhista tivemos a reforma da Previdência tivemos aí recentemente um retrocesso que foi a alteração da lei 1445 de 2007 que criou-se um novo marco legal saneamento onde possibilitou está possibilitando a entrada de empresas privadas no setor de saneamento e agora nós estamos aí sendo ameaçados de acabar com os nossos servidores públicos na verdade essa PEC ela tem nome não é uma PEC 32 é uma PEC dos cabis de emprego uma PEC para acabar com o SUS para acabar com a educação para que os políticos possam colocar os seus indicados lá dentro e aí eu queria usar o pouco do minuto que eu tenho eu já fui contemplado com todas as falas dos companheiros que me antecederam falando da situação também do que está acontecendo aqui na Copasa e Copanó aqui dentro do estado de Minas Gerais o governo do estado que o estado de Minas Gerais é uma extensão do governo federal através do governo Zema o governo do estado está fazendo também é um tipo de uma PEC 32 na Copasa onde já passaram na reunião do conselho de administração uma proposta para aumentar o recrutamento amplo da Copasa hoje a Copasa tem 11.350 trabalhadores e tem somente 15 indicados através de recrutamento amplo que é o cargo de diretoria e assessores eles estão querendo colocar agora em 30% dos cargos de confiança isso pode aumentar para mais de 150 indicados de fora da Copasa então a PEC a PEC 32 que é a PEC do caminho de emprego a gente pode ver aqui também no estado de Minas Gerais e nesse sentido eu faço um protesto também contra o governo do estado que está tentando criar uma extensão aqui no Rio de Janeiro e a extensão do governo federal dia 18 é um dia de luta é um dia que a gente chama toda a nossa categoria de saneamento Copasa Copanó e todas as empresas que a gente representa no setor de saneamento chamar para a luta para lutar contra esse retrocesso lá na Praça Arinos vai ter um grande movimento liderado pela CUT e outras centrais também onde nós vamos estar fazendo a nossa aglomeração com muita responsabilidade onde que a gente vai mostrar a nossa insatisfação diante dessa PEC e aí por final companheiros deputados presentes companheiros que relataram aqui antes de mim vou fazer uma menção do que está acontecendo na Copanó os trabalhadores da Copanó estão há 66 dias de greve por causa do descaso do governo para com esses trabalhadores porque cortaram desses trabalhadores até o auxílio funeral cortaram o lanche padrão cortaram o ticket de refeição e cortaram a cesta básica e estão tentando tirar a garantia de emprego desses trabalhadores então o governo do estado aqui também tem algumas alternativas de criar uma sub-PEC 32 aqui no estado também então chama atenção para toda a população para dar o apoio também aos trabalhadores da Copanó e juntos nós vamos conseguir vencer a todos esses processos obrigado deputado federal Rogério Corrêa obrigado deputado estadual Beatriz Sequeiro muito obrigado Eduardo falou aí pelo Sindágua parabéns aí pela luta não vamos privatizar o Sindágua também não a água é muito importante para o povo brasileiro a Copasa eu falei o que? o presidente do Sindágua nós vamos ouvir agora nós já estamos terminando tem mais dois companheiros que pediram inscrição que são importantes falar a Núbia que está aqui ao nosso lado vai falar pelo Sindsaúde depois o Ailton vai representar também os vereadores e vereadoras que estiveram aqui presentes Ladinho que vai falar tá bom então vamos com a Núbia depois o Ladinho depois o Núbia três minutos boa tarde a todos e todas muito obrigado deputado Rogério Corrêa mais uma vez parabéns pelo seu trabalho a gente tem acompanhado diariamente noturnamente também a Beatriz Cerqueira também que aqui no estado tem nos honrado muito com a sua luta em defesa dos servidores públicos nós não podemos deixar de registrar o que é uma PEC dentro do sistema único de saúde nós estamos discutindo uma categoria que hoje em 68% do grupo que toca o sistema único de saúde tem 60 ou mais de 60 anos nós estamos discutindo um grupo que daqui dois anos não existirá mais pois estarão aposentados então nós vamos discutir que o sistema único de saúde em sua totalidade ou bem próximo disso será privatizado porque se nós teremos só contratos temporários se nós teremos aquelas anomalias e não teremos carreira qual é a segurança da prestação desse serviço público à sociedade não temos porque nós que descentralizamos o SUS que nós que conhecemos o SUS nós sabemos a luta que foi para cada posto de saúde ser instalado dentro desse estado de Minas Gerais nós sabemos a luta do que foi descentralizar um PAN para o município e nós sabemos a luta que foi garantir concursos nas prefeituras e dentro do estado de Minas Gerais nós temos uma defasagem de 20 anos nós não temos um dimensionamento dentro da área hospitalar a FEMIG hoje ela tem uma super produção de serviços e tem uma diminuição do seu corpo operativo então nós temos hoje enfermeiros auxiliares de enfermagens acima da sua exaustão né depois de um ano e meio de pandemia então nós temos que trabalhar hoje com essa consciência essa PEC não é contra servidor é contra todas as políticas públicas que podemos desenvolver e que lutamos até hoje para que esteja construída dentro desse estado de Minas Gerais e que também não podemos deixar de avaliar toda a federação porque temos serviços interestaduais aqui de saúde que um afeta o outro então nós somos um sistema nós somos uma rede nós não somos plano de saúde né nós não estamos aqui para ofertar ou deixar alguma coisa que é de graça não o sistema único de saúde foi a única política solidária integrativa que já existiu dentro desse país então nós temos um orgulho enorme de tê-lo né nós sabemos a dificuldade de regulamentar 8080 8143 42 nós não vamos deixar que morra um sistema único de saúde muito obrigado muito bem Núbia muito bem obrigado aí pelas palavras do Sino de Saúde e nós vamos passar agora para o Landim Ladim Ladim vem aqui fala com a gente pode falar da tribuna Ladim o Ladim é vereador de Pavão nós estamos com muitos vereadores e vereadoras também participando do nosso seminário e preocupados com o que vai acontecer nos municípios vamos pedir o Ladim para que ele possa falar em nome dos vereadores e vereadoras três minutos Ladim por favor boa tarde a todos mineiros é um prazer estar aqui representando o meu município e os meus colegas vereadores da câmara que está aqui comigo a Daniela e o Aldair e estar aqui com a Bia e com o Rogério Corrêa que são guerreiros na defesa de todos nós mineiros precisamente os servidores públicos que cada um de nós tem certeza que tem um parente servidor público eu mesmo minha mãe é uma servidora aposentada pública eu tenho tia servidora pública e que estão sendo atingidos com esse governo neoliberal que não tem compromisso com o mais pobre que o compromisso principal deles é na defesa daqueles que bancaram as suas campanhas que são os empresários que estão aí querendo passar a mão em todas as empresas públicas que são nossas por direito e como os Correios que é uma empresa estatal antiga que está a nosso serviço e falando que vendendo a empresa que o serviço vai melhorar mentira que é tudo isso que o neoliberal usa para enganar todo o povo nós estamos aqui para brigar junto com os funcionários do Correio para que isso não passe no Senado e que essa PEC 32 também não passa que nós dependemos do serviço público muito obrigado muito obrigado Adin representou em nossos vereadores vereadoras obrigado mesmo Adin pessoal nós já terminamos nossos oradores eu vou pedir a vocês um tempo curto aqui vou ver se eu consigo ficar dentro dos 3 minutos também e depois vou passar para a nossa querida deputada Beatriz Serqueira para ela fazer o fechamento do nosso seminário e audiência pública que são conjuntos eu vou pedir para colocar na tela uma rápida apresentação que eu queria que depois todos tivessem acesso a ela isso vai servir muito para vocês terem os dados do que é essa PEC quem ela atinge mais minuciosamente e com uma síntese muito bem feita pelo Diese que é essa que está aí pode passar para a próxima eu vou acompanhando aqui com vocês é importante vocês acompanharam que são dados muito importantes sabermos olha para vocês ver 55% dos servidores públicos são municipais 28% estadual 9% são servidores públicos do serviço federal e 8% estatal então esse contingente aí de servidores públicos vocês terem uma ideia são 10,3 milhões de servidores no Brasil que são atingidos por essa PEC pode passar são marajás olha lá são marajás acima de 20 salários mínimos são 3,2% são os que estão fora da PEC e olha que até 4 salários mínimos são 53,1% dos servidores públicos então não tem marajá nem tem privilégio isso é invenção do Paulo Guedes Bolsonaro e outros pode passar isso aí são as fases anunciadas porque depois da PEC ainda vem muitas regulamentações de leis e essas regulamentações serão para retirar mais direitos então precisamos ficar atentos porque depois da PEC ainda vem mais maldade parece que o saco de maldade não tem fim pode passar aí veja bem a quem vai afetar essa PEC aposentados atuais servidores de toda a sociedade tem uma síntese facilita o desligamento do servidor ou seja demissão cria cinco vínculos de contratação para precarizar mais ainda o trabalho no serviço público incentiva o instrumento de cooperação que é cooperação com a iniciativa privada empresa privada com fins lucrativos é dinheiro público indo para o bolso de empresa privada extingue o regime jurídico único amplia poder do executivo para extinguir transformar cargos estão dando ao prefeito ao governador e ao presidente poderes que ele não tem que hoje precisa que o legislativo apoie aprove possibilita a retirada de direitos e benefícios pode passar para a próxima aqui vocês vão ver a forma de ingresso que eles vão terminar para quase todo servidor com concurso público e nisso então eles vão também acabar com a estabilidade do servidor aqui união estados municípios com esse novo regime jurídico único vai fazer uma desorganização completa dentro do serviço público brasileiro pode passar o próximo vedação de direitos e garantias já existentes previdência eu acabei voltando aqui perdi onde nós estávamos tinha que voltar lá na união estados e municípios tinha forma de ingresso né depois vem vedação volta para mim por favor fora da ordem união estados e municípios depois nós vamos ver a vedação de direitos e garantias já existentes a PEC vai vedar uma série de concessão de direitos que são adicionais para o serviço efeitos retroativos redução da jornada sem redução de remuneração isso é gravíssimo nessa PEC servidores a não ser os que sejam de recrutamento chamado carreira típica os de carreira típica não pode ter redução de jornada e de salário mas quem não for de carreira típica que vai ser a grande e imensa maioria dos servidores poderão ter redução de jornada e também redução de cargo horário menos serviço público e menos salário que é isso que está na tela aí agora e evolução da carreira excluivamente com o tempo de serviço também termina pode passar normas gerais a serem editadas pela união que são aquelas leis complementares ou leis ordinárias que serão feitas posteriormente e evidentemente o nosso controle é menor porque não precisa de aprovação de coro de propósito de emenda constitucional pode passar essa questão da previdência nós não tocamos nesse assunto hoje mas os servidores públicos também terão sua previdência alterada porque só ficarão no regime do servidor público de previdência os de carreira típica todo o restante vai passar para o outro regime da previdência vai falir a previdência pública isso é um outro problema gravíssimo o servidor vai ficar sem garantia inclusive de ter recursos na previdência para sua aposentadoria pode passar pode ir para o próximo isso aqui é para saber também pessoal o peso que tem a administração pública nas economias dos estados então vocês vão ver lá no último quadrinho que em 85 81,5% dos estados a administração pública representa de 10 a 40% da economia pode passar ou seja nós vamos ter uma dentro do nosso PIB per capita nos municípios 99,6% que tem a principal atividade econômica e que serão portanto também afligidos são 557 municípios nos 10% menores do PIB 100% a administração pública é uma principal atividade econômica os municípios pequenos então vão sofrer muito com esse abalo do serviço público e por fim na última lâmina veja bem por que não deve ser aprovada pode passar aí premissas distorcidas no notificativo do projeto até hoje o senhor Paulo Guedes onde apresentamos o requerimento não enviou a verdade sobre os dados quando ele esteve lá na câmara ele disse que inicialmente que faria uma economia em torno de 300 milhões de reais ao ano que em 10 anos economizaria 3 bilhões e ele vai aumentando esses números mas nunca fez demonstração nenhuma então nós não sabemos o efeito disso na economia real nacional então Paulo Guedes está dando um tiro no escuro para entregar o serviço público para a empresa privada fim da estabilidade de concurso estágio probatório contratação temporária cargos em comissão funções de confiança e afetará as economias locais inclui fases desconhecidas prevê que uma série de regramentos que serão definidos em leis que exigem menor coro aqui está um bom resumo eu fiz uma leitura muito rápida mas parabenizar o Guedes que fez um resumo que nos servirá para demonstrar ao povo brasileiro porque que nós estamos contrário a essa PEC 32 como eu disse a vocês o governo tem pressa o presidente da câmara disse que vai colocar isso para votar no início de setembro deputados federais e deputadas federais precisam ter consciência de que se votarem estarão destruindo o serviço público então quando vocês dizem isso aos deputados e deputadas é preciso que eles saibam que também em cada município mineiro as pessoas estão sabendo disso vereadores e vereadoras a gente pede a vocês que possam aprovar na câmara moção de repúdio a essa PEC fazer uma baixa assinado dizendo aos deputados que quem votar na PEC não terá apoio de vereador e vereadora no município tudo isso é muito importante que seja dito para que eles sintam a pressão no município eu vou pedir a vereadora antes da Bia falar que ela pediu a palavra para explicar como que vocês estão pensando em fazer nos municípios para que os deputados e deputadas saibam que as pessoas estão atentas a esse assunto nós não podemos nós não podemos ficar apenas na nossa bolha dos servidores públicos porque os servidores públicos são atingidos que vão perder direitos mas a população toda perde porque vai perder prestação de serviço público vai perder qualidade na educação na saúde e assim por diante eu vou passar para a vereadora para ela nos dar a ideia do que fazer para a gente garantir que essa PEC não seja aprovada e que vocês podem ajudar o povo mineiro em relação a isso em seguida a deputada Beatriz Serqueira faz o encerramento do nosso seminário audiência pública obrigado vereadora boa tarde eu sou Daniela vereadora de Pavão e a presidente da câmara pela primeira vez eu vou deixar aqui o nosso desabafo em questão da nossa cidade a nossa cidade de Pavão tem 9 mil habitantes e são pessoas carentes então eu quero deixar para os deputados o governador federal e o senador que eles pensem bem direito na hora deles votar nessa PEC que eles devem não votar porque a cidade nossa mineira está todo mundo atenta porque quem ganhou agora foi gente do povo foi as pessoas que sabem o que é carência e se eles fazerem isso eles não vão ter voto e eles não vão ser eleitos então a gente tem que unir todo mundo e não votar ninguém votar na PEC 32 e desde já agradeço obrigada bem eu quero parabenizar todos que se envolveram na realização desse seminário e dessa audiência pública nós cumprimos uma tarefa importantíssima que é da escuta da população governos autoritários eles tem medo de povo eles tem medo de conversar com a população e é por isso que tudo que a gente está perdendo em votação no Congresso Nacional as votações acontecem sem que nós possamos debater previamente de uma hora para outra a gente dorme com o direito e acorda sem ele essa rapidez é uma rapidez de quem tem medo de conversar com o povo porque na medida em que o povo participa compreende acompanha a população tem a legitimidade de lutar pelos seus interesses então a dinâmica hoje do governo federal e do congresso nacional é uma dinâmica de exclusão é uma dinâmica antipovo então a nossa tarefa ao propor essa audiência pela comissão de administração pública e o seminário pela comissão especial que analisa a PEC através do coordenador da frente parlamentar defesa dos serviços públicos ela cumpriu uma tarefa da escuta cumpriu uma tarefa de levar a informação à população e a todos que acompanham os nossos trabalhos a todos que acompanham a TV Assembleia fica disponível nas nossas no site da Assembleia Legislativa toda a discussão o que foi apresentado aqui como esse estudo agora que o deputado federal Rogério Correia apresentou fica tudo disponível para que as pessoas tenham acesso nós tivemos aqui algumas participações pelo chat em virtude da pandemia a gente não tem atividades totalmente presenciais mas muitos participaram aqui deixando a sua contribuição Wellington de Itaiobeiras questiona se existe uma previsão eu vou fazer a leitura das participações antes de nós finalizarmos se existe previsão para apresentação de emenda no sentido de uma regra de transição que garanta os direitos hoje existentes como quinquênios e outros mais para servidores que estão mais próximos da aposentadoria ou o desmonte vai atingir todos de maneira igual tem outra pergunta do Eni Carajá eu acho que valeria a pena passar antes de encerrar deputado para a vossa excelência que pode esclarecer do Eni Carajá de Belo Horizonte Rogério Correia nós enquanto trabalhadores públicos da saúde das demais áreas sabemos da dificuldade no parlamento federal e pergunto se você vislumbra algum recuo ou se aprovar da PEC haverá outra saída para impedir o desmonte e a destruição dos serviços Daniel de Belo Horizonte diz o seguinte as instituições públicas já possuem mecanismos e legislações pertinentes para garantirem a cobrança e a efetividade do servidor público os interessados na aprovação da PEC 32 hoje deturpam estes mecanismos de forma a perseguirem servidores e protegerem apadrinhados a PEC 32 é a legitimação desta prática desprezível a Eva de Belo Horizonte mais uma vez querem culpar o trabalhador pelos gastos do governo e sabemos o salário que o funcionário público principalmente do interior não é alto infelizmente tentam a imprensa deturpar o papel do servidor e nunca precisamos deles como agora os funcionários do SUS são um exemplo de quanto foram fundamentais a atuação deles durante a pandemia fora PEC 32 querem aproveitar quero aproveitar e fazer uma denúncia é a Eva de Belo Horizonte tanto minha mãe vamos começar de novo quero aproveitar e fazer uma denúncia tanto minha mãe que faleceu há pouco tempo e minha irmã são pensionistas da Polícia Militar de Minas Gerais nessa atual gestão vários exames que eram cobertos não são mais e remédios também foram cortados da lista do IPSM isso causa um grande transtorno para PM e os pensionistas pois temos que pagar por remédios e exames não justifica já que descontam no pagamento a Eva também parabéns a deputada Beatriz e o deputado Rogério obrigada Eva pela audiência de sua importância para quem luta contra essa reforma que prejudica mais uma vez a classe trabalhadora e culparem o serviço público pelos gastos do governo precisamos colocar o dedo na ferida e chamar os trabalhadores contra essa reforma conte com nosso apoio contra as atrocidades do governo Bolsonaro e Zema essas foram as participações que nós tivemos aqui durante as discussões você quer responder esses dois questionamentos? bem rápido o primeiro em relação aos direitos se esses direitos serão cortados ou se vai haver alguma regra de transição na verdade para o atual servidor eles vão manter as regras que existem porém como há um corte de todas as outras regras para frente o servidor agora estaciona também aquilo que ele pode ganhar a mais então há esse prejuízo para quem é atual servidor além disso a avaliação de desempenho que teria que ser regulamentada por lei complementar eles falam em fazer a regulamentação por lei ordinária e os preceitos dessa avaliação de desempenho podem levar a perda de cargo e portanto a demissão e com isso a substituição do atual servidor por servidores sem direitos em seguida além disso pode haver redução da carga horária do atual servidor reduzindo-se o salário tudo isso atinge o atual servidor então não é verdade o discurso de que o atual servidor não é atingido em absolutamente nada ele é também atingido nesses aspectos que eu disse em relação ao que o Eni Carajá também levantou um abraço viu Eni perguntando se for aprovada a PEC quais os caminhos que nós temos a PEC teria que ser provada além da Câmara no Senado também por isso nós estamos foi excelente a pergunta do Eni conversando também com os senadores é preciso que os três senadores de Minas Gerais também se posicionem porque no caso da PEC ser aprovada nós queremos a garantia inclusive que o Senado não aprovará essa proposta de emenda constitucional o atual presidente do Senado deputado senador Rodrigo Pacheco que é mineiro já deu declarações desfavoráveis a PEC ele acha que votar isso neste momento no Senado próximo das eleições não se faria um debate razoável com os servidores públicos e com os próprios senadores então ele tem levantado problemas em relação a isso o que coloca para os deputados federais e deputadas que podem estar aprovando algo tendo um desgaste enorme a pedido de Paulo Guedes de Bolsonaro e depois morrer na praia e o Senado pode não vir aprovar então isso é bom que deputados e deputadas também observem esse processo então o senador Rodrigo Pacheco já escutei dele essa declaração de que não acha oportuno não significa que ele não vai pautar mas que nós teremos dificuldade no Senado e o senador Anastasia li uma entrevista dele recente em que alguns pontos ele questiona por exemplo ele diz que é contrário a perda de estabilidade não fala contra a PEC de maneira global mas situa pontos que estão na PEC que precisa segundo ele ser retirado dentre os quais ele acha necessário garantir a estabilidade do servidor público então o Senado é um outro campo de luta e às vezes lá pelo menos por hora as questões não estão tão fáceis para o presidente Jair Bolsonaro quanto na Câmara parece que na Câmara vale mais a pressão do governo vale mais emendas parlamentares do que tem valido a opinião pública o Senado nós temos uma comissão parlamentar de inquérito funcionando há um desgaste muito grande do governo então é preciso que a gente veja as outras etapas de luta mas Eni eu estou convencido que se o servidor público e o servidor público convencer o público no país que depende do serviço público se convencer a população nesta mobilização deputados federais e deputadas federais irão pensar duas vezes em aprovar algo que tanto prejudica o povo brasileiro como nós vimos aqui então eu estou esperançoso de que com a mobilização social a greve dia 18 com a pressão que tem sido feita democrática em cada município a gente vai conseguir a vitória e vamos derrotar essa PEC 32 para fazer depois uma discussão séria de reforma real do serviço público valorizando o servidor e ampliando ainda mais a prestação de serviço no nosso Brasil agradecer a participação de todos e todas mandar um abraço para a Eva que aqui colocou também as suas preocupações e denúncias muito obrigado Rogério obrigada mais uma vez nós tivemos aqui a presença de deputados federais vereadoras da central única dos trabalhadores tivemos 19 entidades que estiveram conosco trouxeram seus posicionamentos tanto daquele que presta serviço no município quanto aquele vinculado a uma carreira federal então nós tivemos todos os ângulos do debate da administração direta tivemos representantes do poder judiciário tivemos representantes de vários setores da administração direta demonstrando de uma forma muito completa quais são as consequências e os impactos desta reforma na vida das pessoas então acho que foi um seminário e uma audiência que com quase três horas e meia de debate então que cumpriu muito a sua tarefa então eu quero parabenizar a cada uma dessas 19 entidades que contribuíram para o sucesso deste seminário e audiência é um exercício mesmo tudo que é construído ele é mais trabalhoso mas demonstra a nossa capacidade de construir política de forma coletiva é a nossa segunda experiência fazendo atividades conjuntas institucionais assembleia e câmara fizemos essa mesma iniciativa no debate em quando nós defendíamos o Fundeb permanente fomos exitosos na luta nacional fizemos aqui uma atividade enquanto comissão de educação e como a comissão especial da PEC do Fundeb e agora mais uma vez essa parceria institucional então então nós nos articulamos de forma muito coletiva de modo a contribuir para o debate na sociedade e cada vez mais isso é necessário repito porque governos autoritários não gostam de conversar de discutir de ter acesso de que as pessoas tenham acesso às informações então a nossa tarefa é cada vez maior no sentido de propiciar o debate então quero agradecer a cada uma das 19 entidades além do DIESE que participaram desse debate os vereadores e vereadoras que estiveram conosco das centrais sindicais que estiveram conosco dos deputados federais que estiveram conosco nessa importante discussão e um seminário que teve na sua abertura a presença do presidente da Assembleia Legislativa presidente que essa semana manifestou-se em defesa da democracia diante do que nós vivemos uma semana que começou com uma discussão sobre como gerar emprego como diminuir o gás de cozinha como diminuir o preço do gás de cozinha não gás o preço do gás de cozinha como diminuir o preço da gasolina como mais pessoas podem mais jovens podem ingressar na universidade como é que a gente supera essa pandemia que temos mais de 51 mil mineiras e mineiros mortos pela covid-19 nós começamos essa semana tentando responder essas perguntas não começamos a semana com a discussão completamente autoritária e de retrocesso de voto impresso e com a gente ficou na dúvida se era uma campanha contra a dengue que estava sendo feita pela aquele equipamento lá em Brasília pelo fumacê que teve não sei se vocês viram as fotos nós ficamos uma dúvida se era aquilo ou o que que era nos encheu de vergonha uma tentativa fracassada de pautar algo completamente de retrocesso colocando dúvida no sistema eleitoral brasileiro inclusive aqui na assembleia com posicionamento institucional em defesa do voto como ele é hoje que não é impresso o voto que garante a transparência do sistema como ele é hoje nós não temos problema de fraude no nosso sistema eleitoral então a discussão do voto impresso é uma discussão de atraso como me parece ser a agenda majoritária que é uma agenda de atraso e quero dizer a vocês que a discussão de voto impresso foi feita com seu dinheiro em Brasília porque a imprensa começa a noticiar um bilhão em emenda parlamentar um bilhão diz que cada deputado que votou naquele dia alguns receberam oito milhões de emenda extra além da emenda que é obrigatória então o voto impresso foi a votação no plenário da câmara dos deputados com seu dinheiro porque emenda parlamentar é resultado de orçamento e orçamento é dinheiro público e o dinheiro público é feito com seu imposto então para você entender que enquanto fazem videozinho lavando louça enquanto fazem videozinho fazendo café enquanto fazem esses vídeos para mostrar o não político para mostrar o mito é isso então é preciso que a gente se organize e se articule aqui a Rosana está me lembrando o voto eletrônico sumiu na hora que eu ia ler Rosana o voto eletrônico que foi através de um sistema desenvolvido pelos empregados públicos do SERPRO o servidor público que garante um sistema eleitoral de excelência então por que que querem tanto atacar esses servidores públicos essa pergunta que a gente precisa se fazer o presidente Agostinho lembrava não adianta você tirar uma selfie com melhor ângulo com a enfermeira destruir a carreira dela e destruir o posto de trabalho dela então não adianta a selfie com melhor ângulo se você votar a favor da PEC 32 então a nossa luta é essa para que todos os deputados federais não aceitem esse desmonte da estrutura do estado brasileiro que tem que estar a serviço do povo e não o contrário não é o povo que tem que estar a serviço dessas pautas que nada tem a ver com a realidade agradecemos muito eu quero consultar se o deputado Dair Cunha quer fazer suas considerações finais deputado Dair liga o som Dair não liguei aqui não Beatriz e Rogério apenas para cumprimentá-los pelo debate por todas as entidades que permaneceram até agora nesse importante debate sobre a prestação de serviço pelo brasileiro estamos juntos bem obrigado o Dair além do Dair pessoal que acabou agora de despedir ficou o tempo inteiro nossa reunião também pediram para registrar não puderam estar no seminário mas que tem também temos a garantia do voto contrário a PEC deputado Paulo Guedes e o deputado Leonardo Monteiro além de todos os outros que aqui expressaram essa opinião então agradecer aos deputados federais que participaram aqui do nosso debate e dizer que convidamos todos e todas deputadas para esse seminário que repita um seminário oficial da comissão especial da PEC 32 muito bem presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa então que me lembrando também Rogério essa é a nossa terceira atividade conjunta nós também fizemos uma outra atividade que foi entre a comissão de educação e a comissão de trabalho administração e serviço público da Câmara dos Deputados onde nós debatemos as nomeações de concurso público e nomeações que foram retomadas essa foi uma atividade em 2019 então já são três atividades conjuntas Câmara e Assembleia Legislativa através dos nossos mandatos também informo que as apresentações que tem ocorrido nessa audiência ficam disponíveis os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão no dia e horário da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados de todos que acompanharam a nossa audiência e o nosso seminário convida a todos e todas para a manifestação que está sendo organizada no próximo dia 18 é um dia de greve geral de paralisação em defesa dos serviços públicos contra a PEC 32 então procure saber na sua região onde será a manifestação converse com os deputados federais da sua região manifeste a sua opinião em relação a PEC 32 para que nós possamos ter uma bancada de deputados e deputadas federais mineiros e mineiras defendendo os serviços públicos e votando contra a PEC 32 determino a lavratura da ata encerro os trabalhos e para finalizar a semana de trabalho fora Bolsonaro e para finalizar